Calma, deixa eu ver se eu consigo ver o negócio aqui, gente. Jorge! 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 Socorro! Socorro! Tão tubarão! Ele começou! Ele quebrou o nosso negócio, Geleia. Como é que constrói? Não está só em três blocos, mano. Meu Deus, eu começo assim esse negócio. Como é que abre construção aqui? Tá, ok. Tá abrindo? Não, aperta... Eu não sei mais. Calma, ok, achei. Beleza. Como é que eu faço a base? Ó! Apareceu aqui, Jorge. Você é o batedor avançado. Se a jangada é o seu lar, o gancho é o seu melhor amigo. Se a sua jangada quebrar, você conserta. Se o gancho for perdido, você faz outro. Se você ver essa superfície azul se espalhando para todos os lados, é porque não tá... É porque tá prestando atenção. Não tem nada que você não possa fazer se tiver os itens certos. Siga quaisquer frequência de rádio, se ainda estiver transmitindo, está acima da água. Outros vieram antes de você, mas virão depois. Mas virão depois. Lembre-se de marcar... Eu sou muito ruim em português, velho. O mundo se foi, mas as histórias permanecem. Colete o máximo que puder e, por favor, cuidado com os tubarões. Vou coletar mais um sofá. Acho que é um para-choque de carrozinho. É de plástico, velho. Nunca vi um carro de plástico, mano. Só da Barbie. É do Batman. Galera, galera, nós temos aqui um desafio muito grande. O que é que você... Mommy Long Legs? Não, ela não tá aqui também, né? Tá maluco. Eu não consigo jogar esse jogo, não, mano. Eu até pensei, vou fazer um vídeo, vai dar muito certo. Vai amar, mas não consigo, mano. Dá muito medo. Dá medo. Sou medroso. Olha ali. Muito medroso. Então, a ilha. A gente tem que jogar naquela ilha, Jorge. Eu vou dar uma mergulhada, tá? O quê? Olha o tubo! Meu Deus! Volta, 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 volta. Ele sumiu, ele sumiu. Você tomou uma mordida? Eu tomei, eu tô com pouca vida. O que é que é isso aqui? Agora você vai ter que comer muita, muita batata e manga pra melhorar. O que é isso? Calma, eu sei... Ó, tem como fazer manga, mesa... Eu quero fazer a base, que a gente só tem... Ó, martelo de construção. Preciso de corda. Como é que faz corda? Corda é nos barril, nos barril. Não, mas tem como fazer corda? Não tem? Não é possível. Acho que não. Friuto, mesa, cama... Tem dois barril vindos. Deu pra cada um, Jorge. Vai, cadê, cadê, cadê? Eita, moleque. Vou lá buscar no Dami. Não, tá maluco? Não vai. Jorge tem. Vai correr até a ilha. Nosso barco tá indo pra ilha? Tá, maneiro. Ele tá. Dá pra empurrar a jangada, galera. Galera, vocês vão ensinar, tá? Vocês que conhecem o do jogo. É, ensinei a gente, gente. Ah! Meu Deus, não! Ele vai quebrar o outro. Bate nele. Como é que bate? Ele fez ganhar ele, xealé. Sai, eu vou te pescar, seu lazareto. Mano, a gente só tem... Pega o barril, pega o barril. Pega o barril, pega o barril. Aí, a gente foi no mesmo. Calma, calma, vou pegar. Não, sai. Não, não veio. Calma, calma, calma. Eu vou pegar um plastiquinho. Eita! Uh, 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 caí. Tubarão, tubarão, tubarão. Tomei mordida. Ai, 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 não, 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 não. Segura minha mão. Eu tô com um balde aqui, velho. O que que tem na minha mão? Nada. Tá vazia. Ah, cai, 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 cai. Não cai, não cai, não pode. É muito pequeno. É outra regra. Não pode cair. Tá saindo o som do jogo, galera. Deixa eu ver se tá saindo o som do jogo. Pode cair. Tá saindo o som do jogo, galera. Deixa eu ver se tá saindo o som do jogo. Pode cair. Tá saindo, tá saindo. Batemos na ilha, batemos na ilha, batemos na ilha. Batemos? Ah, e agora? Onde que joga? Ih, não tem como subir. Me ajuda, Júlio, pelo amor de Deus. Eu tô subindo aqui nas prédios, Jalé. Vamos escalar. Vou conseguir. Vou conseguir, Jalé. Tem que dar a vorta, tem que dar a vorta. Não tem. Tem? Não tem. Ah, não, Jalé, é muito inteligente. Ó, conseguiu uma flor gaúcha. Não, graúda. Gaúcha ou graúda? Eu não sei, ela é grande, né? Graúda é uma coisa grande? Ah, eu peguei uma também. Graúda. Tem o miúdo e o graúdo, né? Miúdo é pequeno. Graúdo é grande. Você é de Portugal, velho? Miúdo. Eu nunca vi ninguém em português. Ninguém em português. Eu nunca vi ninguém no Brasil falando graúdo. Não é miúdo. Acho que é miúdo. Peguei uma nãsinha, mané. O quê? Come. Eu tô com vida. Vou comer. Como é que come? Comi! Comeu? Nossa, eu comi duas vezes. Eu comi e ela continuou inteira. É uma melancia, né, Júlio? Você não vai conseguir comer inteira. Será que eu consigo pescar daqui de cima? Tem tubarões. Não tem tubarão. Nossa, eu não consigo pescar daqui de cima. Que saco. E agora? Eu peguei tudo que... O quê? Cadê você, mano? Por onde é que você foi? Eu tô do outro lado da ilha aqui, Júlio. Tem mapa? Eu já andei tudo. Não consigo, gente. Aí, subi. A gente tem que chegar muito longe aqui. A gente tem que chegar muito longe ainda. Pega. Eu tô esperando. É que lá não vem? Eu posso ir nadando até lá? O tubarão vai me comer? Vai. Não sei se entende do jogo. Me diz se o tubarão vai me comer. Eu achei. Eu achei um baú, mané. Não tem nem tubarão aqui. Não tem nem tubarão. Não! Deixa eu ler. Eu quebrei a perna. O quê? Eu caí de muito alto. Vocês viram? O quê que tem naquele baú ali, gente? Vocês viram? Peguei mais barrinho, Júlio. Caraca, dá pra minerar. Não. Dá pra minerar. O cara não sai do Minecraft, velho. Jadá, eu tô perdido. Onde é que é a nossa jangada, velho? Não precisa mais. Não precisa mais. Eu tô fazendo jangada de construção aqui. Vai, 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 vai. Beleza. Calma, Jadá. Eu descobri um negócio lá em cima, que é um baúzão, uma bonita. Só que eu não consegui pular. Eu errei o pulo. Sério? Lá em cima da ilha? Salve de todo mundo. Eu tô vendo. Parece que o Problems tá em live, hein, de alguém. Não sei se é na minha ou na sua. Fala Problems. Problems é brabo, hein, galera. Fala galera que tá na live. Eu vou morrer a folga. Não, a comida. Eu preciso de comida. Eu tenho flor vermelha, velho. Tem melancê também. Comeu? Eu comi a melancê toda. Comi outra vez, pra ver se dava pra comer ou não. Dava. Daí eu comi e acabou. Ai, aqui tem tubarão. Não, 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 não. Não. Ai, ali, ali, ali. Ai. Eu não consigo pular. Aqui não dá. Calma, eu quero construir uma super jangada hoje, galera. Hoje. Nós vamos construir uma jangada de dois andares, velho. Tem como? Eu acho que tem, só que eu queria chegar aí. Eu tô com sede, eu tô com sede. Aí, subi. Ok, geleia. Gente, o que que é aquele baú ali? Dá pra pegar? Aquilo ali? Eu não sei se eu consigo pegar. Será que se eu arrastar com isso aqui, eu pego? Não. Nossa. O meu isca passa... Meu isca. Meu, a corda passa por dentro da preda, mano. E hoje eu vou morrer da sede. Minha visão tá preteando. E eu também, eu tô com sede. Como é que come? Aí, acertei o pulo. Uma caixa, geleia. Eu vou abrir. O que que será que tem aqui dentro? Eu preciso de mais uma corda. Nossa, receita composta de fruta. Tábua, corda, prego. Peguei várias coisas, geleia. Sério? Ah, cadê? Olha o dobarão daqui. A gente tinha que se juntar, né? A gente tinha que se juntar. Ih, mas cadê? Eu caí em cima do tubarão. Meu Deus. Achei um monte de equipamentos aqui. Ah, eu não sei onde tá a nossa coisa, velho. Dá pra beber aquilo ali? É que a gente tem que se juntar, gente. Tá fazendo um tipo de títulos diferentes. Geléia, eu não consigo sair. O tubarão tá aqui, geléia. Não morre, Jorge. Por favor, não morre. Não tem como. Não tem como. Já era, minha vida. Acabou. Como é que bebe água? Eu vou morrer da sede, Jorge. Mas você não tem água. Não pode beber água do Marva. Você vai morrer. É, tem muito sal. Sério? Sim. Tubarão. Tubarão, tubarão, tubarão. Ai, tomei moridona. E agora, geléia? Toda vez que eu saio, o tubarão tá aqui, velho. Eu não consigo achar a rargaria. Acho que não sai, então. Eu não saio pelo outro lado. Ele tá aqui também. Puxa, esse tubarão tá em todos os lados, mano. Deve ser dois, né? Olha, eu tô vendo você. Eu vi seu nome. Tem um papagaio perto de você aí, mano. Eu vou... É, tá bem. Eu não consigo voltar mais. Tô aqui embaixo, geléia. Cai aqui embaixo pra você ver. Olha aqui, ó. Oi. Ó, quando você sai pra cá, tem um bicho ali. Quando você sai pra lá, tem outro bicho ali, velho. Não dá. Acho que deu um problema em ninguém, então, né? Porque, tipo, ó. Vamos fazer assim. Você vai pra um lado, eu vou pelo outro. Eu vou primeiro ajudar. A gente precisa se alimentar, velho. A gente não pode morrer. Ó, eu tenho aqui alguma coisa. O que que é isso? Eu tenho uns saquinhos aqui, ó. Deixa eu ver. Isso aqui é semente. Eu tô perdendo vida. Eu tenho abacaxi. Você quer abacaxi? Quero, quero, quero. Hidrata, hidrata. Pega. Alimentou. Ai, obrigado, obrigado. Você bebeu abacaxi, mas eu não senti. Que é isso? Vai. Tá esclarecendo, agora vai ficar um perigo. A gente precisa de mais uma corda, velho. Vai nascer zumbi, velho. Eu tenho corda aqui comigo, velho. Sério? Olha o tibarão. Então me dá corda, me dá corda, me dá corda, me dá corda. Não, eu tô correndo. Tomei mordida. Tomei mordida, galera. Eu saio no mesmo lugar. Me dá corda, joelho. Adiantou nada. É pra lá, é pro outro lado. Tá, vou te dar corda, peraí. É tab, né? Aqui. Só tenho uma corda. Tá, eu preciso de duas, eu já tenho uma. E tem um cemento pra nascer também. Tá, então ó, agora eu vou criar um martelo de construção. Criei. Vai. E aí? Uau! Uou. E agora? Serve pra quê? Construir aí alguma coisa, mano? Faz a crafting table. Tá concentrado, velho. Aham. Véi, eu acho que se eu tomar mais mordida, eu moro, velho. Acho que duas. Para expandir seu jangado. Feliz aniversário, Lucas. Parabéns, Lucas. Feliz aniversário, meu querido. Feliz aniversário. Vamos pra jangada, vamos pra jangada. Vamos construir ela. Vamos, vamos. Será que o tubarão não vai vir atrás da gente? Ah, se vir, a gente corre. Vai, vai, vai. Ah, o jangarada tá aqui, achou. Ô, louco, eu consegui construir. Tá, se liga. Construir o quê? Boa! Olha o tubarão, não! Sai! Sai, eu vou bater nele. É novinho, tubarão. Sai, novinho. Sai, tubarão. Sai, novinho. Uou. Beleza. Tem que construir alguma coisa pra bater nele, mano. Tá escuro, eu não gosto. Tá escuro. Como é que clareia? Eu não tô enxergando nada. Bota a visão noturna. Tem como construir várias de pescar. Galera. Ah, tem como construir uma arma, geléia. Preciso de corda. Júlio, você quer recomeçar no modo mais fácil? Porque aqui tá muito perigoso, muito difícil. Vamos, vamos começar. Galera, vamos decidir o chat. Chat, vocês acham que a gente deve começar de novo aqui sabendo de tudo que a gente já sabe agora, ou não? Digita um pra quem acha que sim e digita dois pra quem acha que não. Porque não dá pra escrever nada. Quer dizer, não dá pra procurar nada aqui de noite. Mano. Tá muito escuro mesmo. Tipo, muito. Não consigo ver nada. Tem que aumentar o brilho? Não sei. Deixa eu ver se tem que aumentar o brilho. Vou aumentar o brilho no áudio. Boa. Áudio. Não tem aqui nada de aumentar o brilho. Ih, dá pra aumentar o FOV. Que legal. Você vai aumentar? Olha, eu tô tossindo. Eu vou morrer. Tô com fome e com sede. Tá todo mundo morrendo. Todo mundo acha que a gente deve começar de novo, geléia. É um? Um é começa de novo? Um. Um é começa de novo. Galera, vamos lá. Não perdemos tempo. Eu vou colocar aqui de novo na boca grande. E vou... Menu principal. Sim. E aí eu vou não salvar. E vou criar um mundo novo no modo um pouquinho mais fácil. Ó, gente. A gente vai começar de novo. Eu sei que a minha live tá atrasada. Eu tinha que ter mudado isso no começo. É porque eu deixei na latência normal. E o geléia provavelmente botou na mínima... Vamos lá, galera. Vamos criar um mundo novo aqui. É geléia e jós. Jós. Tá. A senha é essa aqui. Minecraft. O que é? Minecraft. Tá. Vou criar no modo... Vou jogar no modo aqui, ó. No fácil ou no médio? Vou botar no normal. No normal vai ser bonito de ver. Vocês vão ver o Jós e o geléia ainda... Destraçando nesse jogo. Jós está abrindo. Quando terminar de abrir, você me avisa, hein? Tá bom. Vou deixar. Gente, não esqueçam de dar live na like, viu, gente? Todo mundo... Dá live na like aí. Isso aí, isso aí. Todo mundo do geléia, todo mundo aqui também. Dá like aí pra ajudar a gente a ir mais longe, galera. É isso aí. Fica boa. O like faz a gente jogar melhor, tá? Sim, verdade. Quanto mais likes vocês dão, melhor a gente fica, hein, velho. É. Olha, folha faz corda. O Victor falou que folha faz corda, viu, geléia? Sério? Descobrimos aqui. Obrigado, Victor. Obrigado, Victor. Não precisa... Muito obrigado, Victor. Pode entrar. Vamos lá, galera. Eu já vou começar aqui antes do Jorge pra não perder tempo, ó. Pro Jorge entrar, já tá preparada, jangada. Já preparada. Vamos lá. Fazer um cafezinho pra ele. Eu não consigo entrar, velho. Tem senha. É aquela. Ficou todo mundo viu a senha, galera. Não, é... É... Loopster. Pode ser qualquer coisa com o... Ninguém sabe com a senha, viu, galera? Ninguém sabe a senha. É que eu vou começar a entrar um monte de gente aqui. Ah, entrou. Vem, né, você? Beleza, entramos. Ok, boa. Vamos começar já pegando aqui. Então a gente precisa de bastante folha pra fazer corda. Porque corda usa pra fazer tudo, mano. Nossa, errei, mano. Ah, não precisa puxar tudo de volta, né? É só você botar outro botão. Isso. Mas só quando tá vazia, né? Beleza. Ó, tamo pegando as manhãs já da pescaria aqui. Que isso, filho. Festa junina. Ai, tubarão. Ele vai comer. Festa junina. Não vai comer, não. Vai dar tudo certo. A primeira coisa que a gente tem que construir, eu acho, é uma coisa pra bater nele. Deve ter como. Tá. Tem uma lança lá. Não sei se usa pra bater nele ou se é pra se matar nós dois, tá ligado? Ai, não foi. Nossa, eu perdi o barril. Cuidado! Não! Ai, eu não fui. Ah, você foi comigo. Também mordi, também mordi, também mordi. Ai, tô sangrando já da minha ajuda. Vem cá, vem cá, vem cá. Vou te passar um plástico. Ô, louco, pega um barril. Ai, ignora isso. Pegou um barril sem olhar. O cara é um ninja, mano. O cara é que te cura. Faz lança. O pessoal falou que a lança dá pra bater no tubarão aqui. Como é que faz lança? É aqui. É com corda e outra coisa. Armas. Lança de madeira. Tábua e corda. É, mas a gente precisa de folha pra pegar. Olha que folha, boa. Folha faz corda? É, folha usa pra fazer corda. O Victor que falou, velho. Já esqueceu. Ô, Victor, como é que faz corda? Ó, vou fazer o... Ó, corda. Comidas. Aqui, descobri. Corda aqui. Ah, dá pra fazer um cosfo. Precisa de umas folhas pra fazer uma corda, chalé. Em qual categoria? É, na de baixo lá, no preguinho. 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 Ah, beleza. Junta folha então, Jorge. Ah, eu fiz uma corda já. Acabei de descobrir que dá pra fazer corda aqui com folha. A gente precisa de quantas? Sozinho. Precisa de duas. Sozinho, ninguém. Beleza. Três, três, três. Tá, então precisa de mais algumas folhas. Eu já fiz uma corda. Então, vou pegar mais essa aqui. Tá, primeiro passo é fazer uma lança pra bater no tubarinho. Ô, Deus. Que perda. Ó, bau, ó, bau. Barril, bau. Barril, bau. Criei uma corda. Tá, agora eu vou fazer uma lança, galera. Agora a missão vai ficar brava. Me dá uma corda, me dá uma corda. Pera, pera, pera. Deixa eu pegar aqui. Beleza, é. Como é que muda a coisa que tá na minha mão aqui, velho? Direito. Gira, scroll. Ah, boa. Entendi, gira. Galera, olha aqui. Boa, boa. Agora a gente tem que fazer... Já fez o martelo de coisa ou não? É... Hã? Martelo de construção, porque ele vai começar a furar nosso barco aí, velho. Preciso de mais corda. Preciso de mais corda. Tá. Preciso de folha. As folhas tá indo tudo lá longe, velho. Ah, se você chegar perto, aperta aí pra pegar. É muito maneiro isso. É, economiza... Economiza o anzol, né? Você pode ver jangadas pequenas com baú. Como assim? Que? Ver jangadas pequenas com baú. Não entendi, gente. Barril? Fiquei um pouco confuso. É barril o nome? Acho que é barril. É, deve ser. Galera, eu vou fazer um negócio aqui que tá muito desanimado dessa música do jogo. Eu vou botar a música minha. Pronto. Agora sim, velho. Vamos fazer aqui em alto mar. Vou botar a música, galera, na live. Vocês vão até ficar com música triste mesmo. Em alto mar, agora vamos curtir aqui um bate-staca. Agora tá bonito. Beleza, calma aí. Finge que você tá ouvindo música animada aí, Josh. Nossa, que música animada, mano. Aqui, ó. Eu amo. Uou! Prático, prático, prático. Não, não, não. Não vai embora, prático. Ai. Bebi muita água. Preciso de um banheiro. Acorda. Bebi muita água. Vai lá. Acorde lá, velho. Tem muita água aqui também, né? Dá uma vontadezinha. Ó, tá chegando no oceaninho. Não, o oceano tem bastante. Eu também já tô noceando. O oceano tem bastante. Ai! Olha o barril. O gelé ali, ó. Pega o barril. Meu, quem pegar, ganha 3 mil centavos. Já peguei, tchau. Ah, não! Trinta reais, velho. Trinta reais, já é. Doa trinta reais na live dele lá, galera. Vamos lá. Imagina, eu não tô vendo. Coisa de doação, não sei se aparece. Olha o tubarão vindo. Vai, vai, vai. Aê, parça. Não vem, não, Otário. Que esquece. Não adianta, parça. Nós ia cabaluz agora. Pode vir, monstro. Ih, mexe mais com nós. Já é. Nós é a gangue do barquinho. O bicho com uma coisa na minha cara. Calma. Vou fazer uma cordinha. Olha, a gente tá chegando na ilha. Fiz uma cordinha, preciso de outra folha. Direto, e agora? O que a gente faz? Engancha, engancha. Vou comer. Será que a gente pode movimentar a jangada? Tipo assim, ir pra lá, ir pra cá? Eu acho que a gente tem que fazer, tipo, uma vela, né? Alguma coisa assim. Deixa eu correr pra ver se eu acho alguma coisa maneira aqui. Se não tiver, eu volto. Tá. Vai, vai, vai. Não tem nada aqui, maneiro. Dá pra comer tubarão? Não sei. Não tem nada aqui, velho. Só tô pegando folha. Ai, eu caí. Não! Não, não, não. Só tô... Cadê? Cadê o baú? O barco? O barco? É jangado. Cadê o barco de jaleia? Vem, raft. Nossa, eu ganhei cebola. Beleza, peguei umas coisas. Tô voltando. Cadê o tubarão? Segura, segura. Ai, tô meio mordida. Tô meio mordida, valeu a pena, valeu a pena. Segura, segura, segura. Valeu a pena? Ai, segura. Boa, valeu. Tá. Peguei umas coisas maneiras. Peguei semente. Acho que dá pra plantar, então, né? Presta atenção no pai. Péu, péu. Uou. Minecraft Mechanics. É, moleque. Esquece. Preciso de mais plástico. Faz um remo. Ah, tem como fazer um remo, geleia. Sério? Como é que faz? É lugar de prendeiro, mano. Do nada. Do nada. Vela. Ah, um remo. Usa tábua, plástico e corda. Ai, tudo usa tábua, plástico e corda. Primeiro a gente tem que fazer coisa pra comer, mano. Sim, sim, sim. Deve ter como fazer um negócio da água lá, sabe? Deixa eu ver. Tem como fazer um copo. Daí você pega água no oceano e bebe. É. Não, não pode. É a grelha, idiota. Não, não é não. É filtro ali, ó. Filtro. Uma tábua. Vou criar. Fiz o filtro aqui. A jangada maior você pode ir mais longe, né? Beleza, gente. Eu fiz o filtro e... Vou botar o filtro aqui, hein? Mas não pode ser... Ó, não pode ser na borda, a geleia. Tem como tu botar uma tábua aqui no meio, aqui, ó. Nesse lugar, aqui. Pra eu poder botar no meio e o tubarão não quebrar. Eu preciso de plástico. Eu preciso de plástico. Me ajuda a coletar o lixo do oceano. Peguei. Pronto. Tá. Agora eu posso construir. Vai, bota uma aqui assim, ó. Aqui? Pra eu poder botar aqui no meio. Pronto. Ô, louco! Que daí o tubarão não quebra. Maneiro, né? E agora a gente também tem copo, ó. Eita, pega, pega o plástico. Só tem que botar fogo. Ai, pega o plástico. Ó, botei uma tábua. E agora? Tem que botar fogo. Pega o plástico. Ai, pega o pombo. É isso que eu tô na mão. Nossa, que música desanimada. Parece as músicas que tava tocando. Ah, aqui, ó. Tem um copo aqui, ó, no meu inventário. Aqui, ó. Sério? Um copo. Agora eu tenho que pegar a água. E botar aqui, eu acho. Ô, louco! Aí, botei. Ih, meu Deus, é louco! Ih, o Kynix, é doido! Nossa, sim, ó. O cara virou os homens neandertalos. Meu, eu tô lendo aqui de cantinho o chat, tá ligado? A gente tá mandando aqui a soprinha. Caraca, né? A soprinha. E agora tem que esperar? Ficar pronto? Não sei, eu tô pegando madeira aqui. Eu quero limpar o oceano. Como é que o cara tá esquentando no plástico, mano? É isso. Não faz sentido, gente. O cara tá esquentando no plástico. Eu vou te bater. Caraca. Beleza, calma. Deixa eu tentar fazer uma coisa muito forte. Ai, que legal esse jogo. Eu tô apaixonado. Esse jogo é muito bom. Tem umas coisas aqui também. Tá, pra fazer o remo, eu preciso de plástico e corda. Eu já tenho o suficiente pra fazer aqui, ó. Corda. Fiz várias cordas. Ih, eu preciso de corda também, velho. Eu preciso agora de seis plásticos e quatro tábuas. Jude. Seis plásticos e quatro tábuas. Eu devo ter aqui. Pera aí. Deixa eu ver. Ó, eu tenho uma tábua. E sete plásticos. Acho que isso é plástico, né? Pega aqui, ó. Joguei no chão. Pega aí. Constra aí o bagulho. Tá aqui no chão. Não sei como é que já sai em caixa. Não faz o menor sentido, mano. Jorge! Ai! Ah, moleque! O que que você fez? Remei. Uh, moleque! Fez um remo, moleque! Será que dá pra voltar naquela ilha lá? Você tá vendo? Acho que não precisa, né? Eu peguei quase tudo. Mas o que que adianta remar agora? É só quando tem ilha, né? Tipo, vai ficar remando agora pra quê? Pra gastar energia. Nós não... Não tem fonte de comida. Tem uma vara de pescar lá pra fazer. E fazer uma farm de porco? Do nada. Onde que vai rachar um porco aqui, mano? No meio do ceno. Faz no nosso sentido. Nossa, você vai pegar, velho. Não acredito. Peguei barulho. Será que eu não roubava o negócio? Olha isso. Ficou pronta a água. Olha na minha mão. Que isso? Uma batata. Uma batata? Veio no baú? Dá pra passar? Cadê o copo? Eu comi o copo. Ó, bebi água. Vou beber, vou beber. Jorge, eu vou ter que ir no banheiro. Você vai ter que cuidar aí da jangada pra nós. Tá bom, pode ir lá, cara. Eu vou cuidar quando não vai pegar fogo, eu prometo. Tome cuidado com a jangada. Ó, galera, eu vou beber água pela primeira vez, hein? Só agora? Que perigo. Bebi. Olha, top, moleque. Tá recuperando a minha vida. Tem que encher de novo. Nossa, só dá um copo de água, geleia. Ah, o geleia foi embora, né? Vamos derrubar. Galera, digita um pra quem acha que eu devo derrubar o geleia e dois pra quem acha que não. Eu acho que eu consigo empurrar ele. Muito obrigado pelos dois reais aí, Dave e Otaku. Tamo junto. Desculpa se eu não vi o que alguém falou, galera. Porque tá muito focado aqui. Ah, o tubarão quebrou nossa coisa! E levou os itens que o geleia jogou no chão. Não acredito. Meu Deus, e agora? Eu estraguei tudo, mano. Caraca, mano, eu não acredito. O cara levou todos os baús. Um. Ixi, vou ter que derrubar o geleia. Não dá, não. Ah, não dá. Ué, o que você tá fazendo aí? Você tá me derrubando? Nada, eu não tô fazendo nada, geleia. Não pode me derrubar. Não, não, não. Tá maluco? Ô, geleia. Olha, como tem tábuas ali? Você jogou as tábuas aqui, as coisas, e o tubarão pegou tudo. Não, não, eu peguei antes de sair. Eu vi que você não ia pegar. Eu vi que você não ia pegar. Ele quebrou ali, ó, o negócio. Você viu? Meu Deus! Como é que rema? Ó o baú, vou pegar o baú. Ah, o rema serve pra... A gente precisa fazer comida, geleia. Baú, baú. Tem que plantar, sei lá, a gente tem semente, não sei como é que funciona. Plantar na madeira é complicado. Galera, como é que planta aqui, velho? Ah, a seleção é de agadona, Fih. Esquece. Tá, anoiteceu. Tem que fazer uma tocha agora. Não gosto de noite. Não gosto do escuro. Não gosto do perigo da noite. Não gosto do escuro também. Olha o tubarão aqui. Geleia, só você tem coisa. Olha, não, precisa de folha. Pega a folha, pega a folha, pega a folha. Vamos, gente, a gente tem que chegar muito longe ainda, velho. Tá muito... Não, tá muito escuro. Vocês conseguem ver alguma coisa, gente? Caraca, tá muito escuro. Deixa eu mostrar pra... Galera, pode pegar aqui, ó. A sua água tá pronta, ó. Pega aí, ó. Pega o copo e pega dali e bebe. E já bota outra água pra fazer, porque a gente tá sem água. Só faz um copo. Nossa, bebi a aguinha, galera. Boa. E agora bota pra tacar fogo aí, pelo amor de Deus. Galera, o negócio é o seguinte. Presta atenção aqui comigo, ó. Vou mostrar pra vocês, pra prometer pra vocês que até o final dessa live a gente vai construir uma casinha sem antes ser jangada, velho. Olha aqui, ó. Vamos, vamos. Com certeza. Eu tô fazendo aqui o negócio, ó. Dá pra fazer vela, dá pra fazer remo, flâmula, âncoras. Mas o mais legal é que dá pra fazer assentos, mesas, estantes, placas, calendário, tapetes e relógios. Eu quero um relógio. Beleza. Eu quero fazer, sabe o quê? Tem que farmar mais rápido. Hora de pescar. Você tem tábua aí, ô geléia? Eu tenho. Eu preciso de algumas. Deixa eu ver quantas. Eita, obrigado. O cara dropou tudo. O cara é muito humilde, velho. Nossa senhora, que humildade. Beleza. Eu vou remar até aquele... Eu vou tentar usar remo... Não vou, não. Vem cá. Ó, fiz a vara. Eu fiz a vara, galera. Olha isso aqui. Fiz a vara. Ih, mano, é esse louco. Tô doido, velho. E agora eu vou pescar, hein. Anoiteceu, velho. Anoiteceu. Galera, saiu da live, galera. Anoiteceu, mas é pouco tempo de noite. Vambora. Olha, galera. Olha lá, pescando, mano. Vamos ver o que acontece. Será que eu tenho que botar algum tipo de isca? Não botei isca, né? Tem, tem. Tem que botar isca, gente? Não é possível. Tem. Ó, peguei. Pescou? Não. Ih, eu acho que tem que segurar. Eu só puxei de uma vez. Você tá pescando, que legal. Tô pescando, mano. É muito maneiro. Deixa eu pescar um antes do avaro pra você ver como que é maneiro. Vai, peixinho. Vamos, gente. Como é que passa a noite mais rápido? Alguém sabe como é que passa a noite mais rápido? Pula no tubarão. Ah, eu tô pescando sim. Eu pesquei, Geleia. Pega aqui, ó. Pesca pra você ver. Pula no tubarão. Pula mesmo. Falaram que dava dinheiro. Falaram ali. Pula no tubarão e ganhei 10 mil dólares. O cara caiu no bait. Olha aqui, Geleia. Pesca aí pra você ver como é maneiro, ó. Como é que pesca? Eu já tenho peixe. Será que dá pra fritar o peixe aqui? Cadê a vara do pesca? Tu não botou água pra fazer, Geleia? Botou? Tu não botou água, velho. Eu vou morrer de família. Ah. Me dá aí o copo, velho. Só tem um copo aqui em casa. Tem que dividir. Não, já tá feita. Me dá aí a água. Tá bebida, Geleia. Tá bebida não, tô. Tá bebida. Beleza, deixa eu botar mais. O bom é que fica um pouquinho claro também fazendo aqui o foguinho. É. Só um pouquinho, mas fica. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos pescar aqui. Que hoje eu quero chegar nos... Ai. Jorge, faz um anzol. Pesquei. Pra que que serve um anzol? Pescou? Não, não pesquei. Eu pesquei, mas tipo... O pescou tá no seu inventário, provavelmente. Mas tipo, o... Eu não sei como é que assa o peixe. Não acho que ele pode comer cru. Aqui, né? Gente, pra que que serve um anzol? Vai comer cru? Olha o peixinho na mão dele. Você bota na fogueira, eu acho, não é? Não, essa fogueira aí é só de filtro, mano. É o filtro, mano. Não é de fazer comida, pô. Deve ter outro item. Tem que fazer outro. Tem a mesa de pesquisa. 14 tábuas. Me dá tábuas. Olha, geléia. A gente tem como fazer cama aqui. A gente dorme e não fica de noite. Sério? Ah, obrigado pela sugestão, galera. Tá aqui, ó. Obrigado, galera, por sugerirem. Tá, vamos focar em fazer cama, então. Eu não aguento essa noite, velho. Deixa eu ver. Quanto que é pra fazer cama aqui? Prego. Já fiz prego. Calma, precisa de 3 pregos e 10 folhas. Nossa, eu não tenho nenhuma folha, mano. Eu tenho 4. Precisa de tábua pra... Você vai precisar de 20 folhas, geléia. Nossa, 20 folhas, 6 pregos. Faz uma âncora. Pra que que serve uma âncora? Ah, a âncora deve ser pra parar na ilha. Pra que que serve uma âncora? Geléia, a gente precisa de uma âncora também, né? Ele tá correndo! Ah! Presta atenção, velho! Olha, você que tem o negócio... Não, não, não consigo clicar, velho! Gente, como é que pega pedra? Ele quebrou? Quebrou! Geléia, você é o protetor da casa, velho! Não sou, não sou! Como é que você fez isso? Você me decepcionou, velho! Desculpa, desculpa! Vem cá, eu vou te dar um abraço, me desculpa! Um abraço, um abraço, tudo bem, cara? Não te perdoa dessa vez. Peguei um barril sem olhar, ó. Você já pode pesquisar receptor? Galera, eu posso fazer um receptor! Não sei o que que é isso. Eu peguei um blueprint aqui, velho! Que maneiro! Caraca! É um esquemático, galera! O bloco aumenta o espaço e não consegui ler, passou rápido demais. Coloca isso pra pegar o tubarão! Tem como pescar o tubarão? É o quê? Não! Aí tá de meme, não é possível! Deixa eu ver isso aqui, mano! Galera, eu tô tentando aumentar o brilho aqui! Tem como fazer anzol pra pescar anzol! Um item maravilhoso pra pescar pedaços de... Ah, é isso que a gente tá na mão! O meu quebrou, inclusive! Vou criar um! Pronto! Eu quero aumentar o brilho, velho! Pra machado, vara de pescar... Isca de tubarão, é verdade! Eu criei um! Tu criou uma isca? Me dá aqui! Não sei! Deixa eu ver! Me empresta a vara de pescar! Pega a vara! Aí, deixa eu... Vem cá! Ah! Calma! Vamos, galera! Moleque, como é que eu boto a isca de tubarão no coisa? Não sei! Eu sei que é o dono da isca! Como é que eu uso, galera? É só jogar? Eu tô remando até o barril! Que legal! Ah! Eu tenho... Pesca, pesca o brilho! Só faz isso aqui agora que eu vou pescar o tubarão, será? Não! Não funciona! Eu pesquei um peixe normal! Tá, mas pesca bastante! Como é que é? Eu vou comer esse peixe! Faz mantra, faz machado! Não, eu não vou comer o brilho! Tem fogueira também, galera! Nossa, tá tempestade, Jorge! Ah, puxa, moleque! E pesquei sem ver! Ah, eu comi o peixe cru, eu perdi vida e fome! Sede! Como é que faz a isca de tubarão? É só jogar a isca de tubarão no chão? Tu não botou água pra fazer, Jorge! Foi mal! Eu joguei a isca de tubarão! Não, eu tirei o negócio aqui! Cadê a água? Eu joguei minha isca! O que eu boto agora? O tubarão! Sai! Olha, ele tá... Mata ele, mata ele, mata ele! Ele tá na isca, mata ele! Tá na ilha? Na isca! Eu tô batendo nele agora! Será? Eu tô com pouca sede! É, mas agora já deve tá arrumando! Pelo amor de Deus! Ele vai morrer! Tô despeitado! Eu acho que o título... Galera, sobre o título, a palavra é não, tá? Se gelé e Jojo conseguem sobreviver ao oceano? Não! Não! Consegue! Deixa eu botar... Eu não botei água pra fazer? Deixa eu organizar meu inventário aqui, igual a Minecraft, tá? Bota a espada em primeiro. Pega a gelé, o copo aí, quando ficar pronto você pode tomar. Gente, eu descobri pra que serve a isca do tubarão. Então, é pra, tipo, quando você vai... Tipo, tem uma ilha que você quer ir, aí você pode ir e jogar a isca do tubarão, tá preso lá até agora, gelé, lá, ó. Tá vendo? Lá não, você consegue ver? Ah, eu tô bebendo água marítima, que burro! Água marítima! Jojo, não tem como... Acabou, acabou a fogueira! Como é que bota aqui? Bota mais tábua, tem que botar a tábua! Acabou a fogueira, eu boto! Eu tô morrendo! Bota a tábua, gelé! Eu vou botar pra você! Não tem, não tem! Tem! Não bota! Tem que remover a tábua. Espera, tem que segurar e remover. Calma, vou remover, tô removendo. Ih, removi. Eu removei o tubo! E agora? Boa! Coloca a tábua, coloca a água. Ai, eu vou morrer da sede, eu tô morrendo! Levanta, relaxa! Aí, tá top! Tem que colocar... Vou botar mais tábua, eu botei mais uma tábua. Acabou a água da vida real também, vou pedir pra mãe água e comida. Galera, vamos pedir água e comida. Eita, 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 tá passando tábua. Água e comida, por favor. A minha mãe vai trazer água e comida, galera. Olha o tubarão, tubarão, geléia! Mata, 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 socorro! Não, 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 ele passou direto, é porque eu tinha caído na água, o cara queria me deslacerar. Ah, faz a grelha! Nossa, a gente tem que comer, geléia! O pessoal tá aqui gritando, a gente é muito... Vai virar nosso barco, mané! Vai! Olha aí, olha aí, olha aí que tá dando! Eu quero, eu só quero que esse negócio entre! Eu quero água, pelo amor de Deus! Não funciona ainda! Como que você não consegue pegar isso, geléia? Você não conseguiu ainda? Como é que... Conseguiu? Jorge, eu te agarro pela cabeça e te jorge. Botei mais tábua aí pra fazer, ó. Você tá usando toda a tábua e não tá botando cabelo? Não, eu tô pegando a água agora. Olha lá, um barco! Cadê? Tem um barco lá à vista. Ô, louco, tem um barco... A gente precisa de uma âncora e de uma grelha. Eu vou fazer a grelha e procurar a âncora. Eu tô nem aí. Ah, procura a âncora. Eu tô morrendo! Socorro! Eu tô morrendo da fome e de sede! Eu morri. Já é, Jorge. Fiquei no meio pra não cair fora. Dropa a lança antes de cair, porque se vier o bicho eu consigo matar ele. Você dropou tudo! Você cortou a lança! Meu Deus! Aqui, achei. Eu vou morrer, Jorge. F. F. Não! Não, não vou morrer não. Não, galera! Carregar a geleia. O que é isso? O tomarão! Ai, o tomarão! Ele quebrou a geleia. Eu vou te carregar pra fora do mar. Deu jogar a geleia pra fora do mar. Não, não faz isso! Não me joga no mar, não! Tô brincando, tô brincando. E como é que eu vou te levantar? O bicho que quebrou tudo aqui, geleia. Eu tô sozinho. Eu tô... Levantou. Do nada, ficou bem. Cadê as minhas coisas? Tá aí, no chão, ó. Tá? Tá. Só tem uma caixa aqui, ó. Não tem nenhuma caixa aqui. Olha o tanto! Vou pegar tudo e jogar pra você. Ixi, velho. Não vou conseguir jogar nada agora. Tá tudo cheio, meu inventário. Calma aí. Foi doido, doido. Ah, eu morri e vocês entrou. Vocês estão gostando. Vocês estão rindo, né? Tá bom. Calma, você tinha isso. Tava com o copo, com a sua batata, com isso aqui. Ah, não sei o que era teu mais, mano. Isso aqui também. Vou jogar aleatório. Três pregos. Ó o barquinho. Dá o remo, dá o remo, dá o remo, dá o remo. Não tá comigo. Tá sim. Tá sim, tá sim. Pega. Vou arrematar o barquinho aqui nali. Vou pegar o baú, vai. Baú não, o coisa. Gente, esse jogo aqui é raft, tá? Ih, minha imagem é essa que tu tá dando aí. Que coisa feia, velho. Tortão. Olha isso. Tá chegando. Eu vou pular lá. Vai. Cuidado com o tubarão. O tubarão vai te pegar. Vai não, vai não, vai não. O que que tem aí? Calma, 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 calma. Subi. Tem uma fogueira aqui, Geraldo. Tem uma fogueira. Como é que pega? Como é que pega tudo? Vai se mudou embaixo, Geraldo. Não, não tem nada. Ai, tubarão vai, não. Eu vou morrer. Já era. Acabou pra mim. Ai. Não, você foi comido. Você tá vivo? Nossa, eu vou tomar mais e não vou morrer. Não, 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 não. Sai da minha rita. Nossa. Mano, afundou. Que horror. Aquele barco era um lixo. Cadê? Nossa Senhora, velho. Calma, eu tenho que fazer a grelha. Calma, vamos morrer de fome. Qual é o nome do jogo? É raft, galera. Raft. Eu vou morrer de fome. Vou morrer de fome. O povo aqui tá me avisando só que eu vou morrer de fome. Você vai? Não morre, não morre. Ó, seguinte. Grelha. Fica comigo. Fica comigo. Fica comigo. Respira. Tô morrendo, Geleia. Me dá um sucato ligeiro. Sucato? Toma, 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 toma. Geleia, por favor. Lembre de mim, quando você falar com seus filhos... Ah, não tem como se fazer filhos, você tá sozinho. Putz. Mas não dava também. Tá. Mais uma tábua aí, Geleia, pra eu poder botar o negócio. Aí, botei a grelha. Calma. Agora bota o peixe. Calma, vou morrer, mas o peixe... Morri. Não, não... Onde é que eu clico, Geleia? Ai, me estoura. Incapacitado, mano. Acharum, Macão. Recarrega, recarrega. Tem que clicar rende? Rende-se. Ih, nasci. Perdeu tudo? Perdi. Eu fui inteligente, então, porque eu dropei tudo antes de morrer. Você pegou... Meus peixe. Eu ia... Bota um peixe pra fritar aqui, Geleia, pra nós não morrer de forma. Nada, Geleia, não tem absolutamente nada, mano. Não acredito, foi todos os nossos peixes, mano. E agora, como é que eu vou fazer uma coisa? Acho que a gente não vai chegar no objetivo de fazer uma mansão. A gente é muito ruim, velho. Opa, ganhei um monte de tábua de plástico. Tá, a gente tem que fazer uma... Me faz uma coisa. Uma âncora, pra você pegar uma âncora, não, uma... A gente faz o que primeiro? Cama, faz o quê? Eu não sei. Gente, a gente é muito ruim. Não é, não é. A gente vai conseguir. Não pra baixo, não. A gente vai conseguir, Juji. Confia. Me empresta um negócio desse pra eu pegar os itens, que eu não consigo nem pegar. Eu tô inútil aqui. Não consigo fazer nada. Aí, briga... Nossa senhora. O cara é muito desumilde, velho. Eu só tenho isso. Olha isso, Geleia. Eu só tenho isso. Eu só tenho isso. Ela tá quebrando o negócio, Geleia. Que horror. Não posso nem testar. Vou pegar aquele plásticozão grandão ali, ó. Bora, plástico. Joga. Eita, eu caí. Eu caí, Geleia. Minha mãe tá mandando mensagem. Oi, mãe. Tchau, mãe. Tá bom, galera. Vamos lá. E aí, água? Ela não trouxe, não? Eu tenho. Obrigado. Nossa, aí eu é humilde. Olha aqui, ó. Pra gente ficar mais animado aí, eu me trouxe um energético. Muito obrigado, Aiu. Te mostro com uma pessoa. Grande Aiu. Grande não. Grande não. Aí ele falou grande Aiu e falou que você não é grande, hein, Aiu. Ele não deixava. Chamou de um metro e meio. Cadê? Geleia, por favor, tampa aqui esses dois blocos aqui, porque se o tubarão quebrar, vai quebrar isso aqui também, ó. Entendeu? Tá, entendi. O que que é isso aí? Precisa de peixe agora. Precisa de uma vara, alguma coisa pra gente comer, mano. A gente vai morrer de fome. Eu não consigo colocar tábua. Ah, é porque eu não tenho tábua. Tá, como é que... Tá, gente, ó. Eu fiz a grelha, só que a gente perdeu tudo, porque eu morri, pra quem tá desatento aí. Eu morri, mano. Acho que eles receberam. Acho que eles receberam. Eu perdi todos os meus itens, mano. Pede o transal. Me dá o transal, já leva. Você me deu só pra eu pegar uma coisa. Quebrou, mano. Quebrou, mano. Já deu uma péssima pessoa, mano. Não, 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 não. Ih, vai quebrar. Não, deixa, não, deixa. Não, deixa, não. Vai quebrar. Pega o anzal aqui, ó. Eita, caiu. Calma. Pega o... Não! Coloca a água. Galera, você viu que fica quebrando, né? Tipo, acho que tem como recuperar, ó. Depois que ele morde, fica quebrando, tá vendo? Sim. E eu acho que vai ficar mais fácil ele quebrar. Pega ali. Ai, que susto. Meu Deus do céu, meu amor. Cadê o anzal? Eu assustei, galera. Me dá uma anzal, galera. Me dá uma anzal. Por favor, essa pessoa é anzal pra você, né? Ah, galera, eu tenho coisas divertidas aqui, ó. Uou. Uou. Tô morrendo, tô morrendo. O que aconteceu? Tô com sede. Gente, olha isso aqui que maneiro. Vocês estão ouvindo isso aqui ou não? Tá errado. Vou botar o autotone. Yeah. Me engasguei, me engasguei com comida. Me engasguei com comida. Me engasguei mais medo que tu. Yeah. Me agredita. Ah, você tem que entender que eu sou o Baby Joyce. Oxi. Baby Joyce. Baby Joyce. Ah, eu gastei todas as folhas que eu ia fazer cama. Obrigado, mãe. Ah, eu quero ser o Baby Joyce. Será que tá ficando minha voz diferente? Uhum. E diferente. Cara, virou um apito, velho. Esse não é o Baby Joyce, tá? Eu conheço o Baby Joyce pessoalmente. Busca, eu vou remar. Vou remar até lá. Ah, eu caí. Volta seu Baby Joyce normal. Volta seu Jorge. Não tem como. Olha, eu vou estar normal. Yeah. Socorro! Tubarão, tubarão. Tubarão vai te pegar. Vou tirar dentro da água do nada. Por favor, Jorge, eu vou morrer. Água não esquenta nunca, Jorge. Tem que botar tábua, geleia. Eu já botei. Não botou. Vou botar mais aí, tá? E tábua. Acabou meu anzol. Você roubou. Eu acho que eu sei fazer o anzol agora, pera. Nós somos uns desastres, Jorge. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá muito agudo, eu sei. Eu vou arrumar. Eu vou botar o Baby Joyce real aqui pra vocês verem. Galera, eu sempre disse. Ó, o título não é fake, porque eu perguntei se a gente consegue sobreviver. Eu não disse que a gente consegue sobreviver. A gente não consegue momento algum, galera. Só deixa pra deixar claro aqui. Eu tô morrendo de novo, Jorge. Não. Ah, tá aqui a água. Eu tomei. Caraca, velho. O que que é isso? Fala aí, Baby Joyce. Como é que você tá, meu querido? Eu tô morrendo de novo pra falar com você. Mano, eu me divirto muito. Eu me divirto muito com isso, cara. Isso é muito divertido, gente. Nossa senhora. Galera, por favor, você poderia fazer um negócio pra eu poder pegar as coisas? Eu tô remando, eu tô remando, eu tô remando. Você pode ir remando pegando com a mão. É. Que cara desumilde, mano. Tu disse pra não me fazer um negócio. Vou pegar, tá chegando, hein. Tô passando mal. Eu vou morrer. Bebe água. Vou morrer. Bebe água. Tô com fome, sede. Sede, tô com sede. Bota água. Vai, 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 vai. Peguei, peguei o... Oh, o dragão. O dragão. Não. Não consigo nadar, gente. Como é que nada? Eu vou morrer. Meu boneco não tá nada. Não acho que ele tá desfalecendo. Ai, não, eu errei. Nossa, gente. Eu tava desfalecendo, mané. Não, agora eu te amo. Vai, vai. Você consegue, cara? Tá mó correnteza, mané. Você percebeu? Uhum. Beleza, eu tenho que fazer aqui um anzol. Ah, eu consigo fazer um anzol. Eu caí de novo, doido. É muito ero, mano. Esse é muito... A gente não vai conseguir sobreviver. A resposta não mesmo. Vai, vai, vai. Confia. Gente. Gente, dá a dica aí. O que a gente faz primeiro, pelo amor de Deus? Toma um anzol, toma um anzol. Eu peguei já um anzol. Agora a gente tem um anzol extra. Cadê o copo? Me dá copo. Eu vou morrer de sede, velho. Toma aqui, ó. Enxerga com água potável. Toma, toma. Ah, eu peguei. Mano, que desubiu, gente. Que cara desubiu, gente. Vocês viram isso? O cara bebeu na minha frente, velho. Eu vou te pegar pro dragão que vai vir, mano. Dragão. Caraca, o cara bebeu na minha frente, mano. Isso que é amigo de verdade. Vamos, gente. A gente vai conseguir, velho. Por favor, fica pronto. Quem digita, confia um. Não. Quem digita, confia um. Brabo. Olha, uma ilha, geleia. Rima pra lá, uma ilha. Eu vou rimar, vou rimar. Não, não. Gasta muita energia. Não vou. Deixa eu pegar água. Como é que come? Pelo amor de Deus, eu tô morrendo da fome. Peguei. Vou beber. Bebi água. Tá safe, tá safe, tá safe. Eu vou morrer da fome, Jorge. Pesca o tubarão. O tubarão vai te pegar. Dropa as coisas tudo, hein. Tá, tá. Sai! Sai! Não, ele vai entrar. Quebrou. Já era. Não, não quebrou nada, fica. Achei, ele passou por dentro do barro, moleque. Que isso? Beleza, ó, eu vou fazer agora. Tu tem plástico, tu tem plástico. Me dá plástico. Não tenho plástico. Tenho quatro. Me dá os plásticos. Beleza, agora eu vou fazer o armazém. Falta um plástico. Galera, fica, ó. Fica ligado que a gente vai pegar o plástico. Pegar a madeira. Olha ali o plástico ali, geleia. Onde? Eu vou rimar, vou rimar se pega. Ah, vai, 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 vai. Vamos, gente. Ah, tá anoitecendo de novo. Quebrou, quebrou. A cama, como é que faz a cama? Tábua, precisa de tábua. Preciso de tábua pra fazer a cama. Eu tenho uma tábua. Dez tábua, serve? Serve, dá tudo que eu faço as camas pra gente. Pera, pera, pera. Não lembro, eu tô nervoso. Como é que abre? Aperta a tábua e troca aqui. Aí, uma cama. Ai, falta folha de palmeira e mais prego. Eu tenho quatro folhas de palmeiras. Me dá tudo aí, me dá tudo. Mas você não tem um prego não, só tem um sucato. Eu já tenho prego, já fiz prego. Vamos, Jorge. Joguei no chão. Você tem quantas folhas de tábua de palmeira? Botei no chão aí, mano. Pega aí. Falta duas! Falta duas! Tem tábua aqui. É tábua? Não, é o quê? Ah, eu tô morrendo a fome. É o quê que tu precisa? Tábua plástico? O general não sabe falar, gente. O cara esqueceu como é que faz. Calma. Eu tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo. Dropa, dropa, dropa tudo, dropa tudo. Vou pegar, vou pegar as coisas do chão. Fale de palmeira, fale de palmeira. Dropei tudo, dropei tudo. Os caras tá roubando. Eu vou no banheiro, vou no banheiro. Sobrevive, Jorge. Por favor, consegue mais tábua de palmeira e faz uma cama. O cara me deixa nesse desespero aqui. Vou fazer mais uma cama, mais uma cama. Calma, como é que faz cama, gente? Cama, cama, cama. Aqui, cama. Falta plástico, falta um plástico, um plástico. Um plástico, gente, ali. Vai ser esse o plástico nosso. Vai, 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 vai. Plástico, beleza. Vou fazer mais uma cama. Mas se fizer outra cama... O que acontece se eu deitar? Deitei. Meu Deus, tá acontecendo nada. Quando deita, a gente não dorme. Eu tô com fome, eu vou morrer. O que que eu faço? Tá, eu preciso fazer aqui uma vara de pescar. Preciso de corda. Pra fazer corda, eu preciso de fazer corda aqui. Cadê corda? Onde é que faz corda, mano? Cadê, meu Deus? Jorge, eu não preciso me render, porque eu vou morrer. Mas se você vai me botar na cama, eu vou sobreviver. É, vai, vai. Morre aí e se rende. Não, morre aí e não se rende, quer dizer. Eu vou fazer uma vara de pescar, pra gente poder pegar os bichos. E aí, pescar. E aí, nós pode fazer na... Me arruma, me arruma, me arruma. Cadê tu? Caiu? Uhum. Beleza. Já ela é na cama ali, mimindo. A mimim. Vou pescar aqui de trás, pra ficar de olho. Ele levantou do nada, mãe. Que essa cama é mágica. Eu não é que é ninja. Me dá a minha... Aqui, eu vou pegar plástico. Peraí, eu vou fazer uma comida, porque senão eu vou morrer. Preciso de um peixe. Olha, pega o baú, pega o baú aqui. Tá passando o baú. Tá passando o baú, gelé. Peguei. Boa. Peguei um peixe. Vou botar o peixe pra assar. Vou botar tudo aqui pra você e você faz cama. Você faz cama. Peraí, vou botar o peixe pra assar. Vou botar o peixe pra assar. Eu tô pegando tudo com a mão. Tô pegando tudo com a mão. Vambora, agora a gente vai progredir. Agora tá evoluindo. Calma, calma, calma. Ah, que cru. Olha, olha lá. Tá passando o nosso peixe. É o nosso primeiro peixe. Uhum. Calma, fazer outra cama. Não, tem que fazer mais base, porque senão o tubarão vai quebrar e vai levar a cama, velho. Eu ganhei uma caixa. Eu tenho um martelo de construção? Não tenho. Tá aqui, se você me emprestou. Como é que eu faço o baú, o pedaço da casa? Morri pro tubarão. Morri, morri, morri. Me revive. Me dá os negócios. Faz uma cama, faz uma cama. Urgente, urgente, urgente. Agora. Não dá pra fazer cama agora. Pra que cama mais uma? Pode dormir? Mas falta uma palmeira. Arruma. Ok, ó. Peguei. Vai, 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 vai. É porque se a gente fizer duas camas, o tubarão vai comer ali e vai levar a cama. Você vai ver. Vai, manda aí. Eu não peguei, não. Tô zoando. Eu não acredito. Tava acreditando muito. Pesca ali, pesca ali a palmeira, pelo amor de Deus. Não vai dar. Já era. Aí, peguei. Vai, vai, vai. Cama, cama, cama. Criar. Cadê a cama? Beleza, vou botar a cama aqui no chão. Deita, 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 deita. Boa! Bom dia, galera. Vou acordar morto. Eu tô com fome. Ué? Deita de novo. Vou comer. Comi. Tô safe. Tô safe. Dormiu de novo? Uhum. Não, tá amanecendo, geleia. Não é possível dormir, pô. O bicho quer dormir até tarde, meio dia, mano. É doido? Beleza, pega aqui teu bapô. Me devolve as minhas coisas, velho. Pega aí, ó. Só vou devolver isso. Mentira, peça aqui pra gente, ó. Pra gente poder botar pra assar. Eu vou continuar pegando as coisas aqui. A gente tem que fazer uma âncora. O que mais que é importante, gente? Me falem aí coisas que são importantes pra fazer. O pessoal aqui no chat mata o geleia do nada. Que isso, gente? O pessoal é muito... Ó, gente. Ó, tem dois... Ai, com o fio. Com o fio. Meu Deus, geleia. Bote, balança. Bote. Não. Ainda bem que ele não quebrou a cama. Arruma com o martelo. Me dá o martelo. Você é muito ruim. Como é que é o martelo? Ah, tá. Descobri. Você é muito ruim. Falta dois plásticos. Tem plástico aí? Uhum. Não. Me dá aí, me dá aí. A gente tem que fazer pra poder... Eu deitei. Tem que fazer pra proteger a cama, tá ligado? Falta um plástico ainda. Precisa de muitos plásticos. Pega aí, pega aí, pega aí. Hã? Precisa de plástico. Tem uma gengadinha lá. Me dá um remo, dá um remo, dá um remo. Cadê o remo? Pera. Cadê o remo? Como é que assa o peixe? Não tem remo, mano. Você quebrou o remo. Não, não come, não. Eu comi o peixe. Idiota, você comeu cru, mano. Você só tem uma... Assisti. O cara tem uma missão só. Botar o peixe pra assar, velho. O cara não consegue. Roubou, piloto. Roubei. Pra proteger nossa barca aqui, ó. Do tubarão. Falta mais plástico, hein? Eu tô morrendo de novo, você vai ter que me reanimar. Não acredito nisso. O gelado já foi eu 15 vezes, gente. Faz uma jangada maior. A gente tá tentando, só que precisa de mais plástico. Bota mais água pra fazer. Ah, vou botar. Boa. A gente... É muita coisa, velho. É muita função. Eu sou só um. Você tá com sede? Eu tô morrendo. Eu tô literalmente morrendo. Aí, tá com água já. Bebe aí e reavastece. Eu tô morrendo. O cara é muito triste. Vai, o plástico aqui, o plástico aqui. Não, não, não. Não vai morar não, plástico. Eu nunca me diverti tanto jogando um jogo de oceano. É muito desesperador também, né? Beleza. Falta mais dois plásticos pra gente construir a base aqui pra proteger nossa coisa, hein? Como é que faz uma jogada ultra forte que o tubarão quebra os dentes quando come? Aí você tá... É, jogada de Netherite. Olha lá o baú, velho. O tubarão do jogo, tá, galera? Você de verdade não pode comer coisa que machuca. Nossa, geléia, a gente perdeu dois baú que passou por ali. Vamos, gente, vamos, gente. Quem confia digita 3,13. Correndo como que eu pesquisou o peixe, geléia. Cadê o bagulho? Ah, não acredito. O que foi? Me dá para de pescar, você me pescou um peixe, mano. Eu pesquei isso. Eu comi sushi, velho. O cara comeu sushi e vai pegar mó doença aí porque nem lavou o bagulho, tá ligado? Que é isso, mano? Ó, mas eu botei uma para sair, agora tá assando já. Já era. Esquece. Ó, vou até ficar esperando que eu tô morrendo. Ih, tá ficando turma a minha visão. Vou desmaiar. Vou até agachar para eu desmaiar. Vai, vai, vai. Fica pronto. Será que vai ficar pronto antes de eu morrer? Eu vou morrer, geléia. Não morre, não morre. Fica pronto, pelo amor de Deus, batata. Deita, deita que você vive. Deita que você vive. Não adianta nada. Não me veja, velho, idiota. Já levou, morreu. Vou ducar meus itens. Não precisa, consigo de animar. Não, não, não aguento mais. Ah, tá. Então é bom. Não, nem tem. Badrão, velho. Olha, ficou pronta a batata. Nossa, da hora essa batata. Jelê, bota a batata para fazer aí, velho. Deixa eu pegar a batata. Como é que ele progrede? Não come batata crua. Ah, caramba. Eu tô rindo muito. Me empresta, me empresta. Tem que ter se querer. Eu ainda tô com sede, com fome. Isso eu compro. E eu compro. Parece que eu nunca tô bem, mano. Não aguento mais. É claro que... Ixi, beleza. Calma, calma. Vamos respirar. Essa batata aí você vai comer. Me dá vara para pescar, mano. Não pesco um peixe, mano. Eu tô craftando aqui, pera lá. Vai. Faz as coisas aí. Time, o que a gente tem que fazer aqui? Ajuda a gente aí, mano. Tem que plantar. Falou que tem que plantar o Jelê. Tô morrendo, galera. Tô morrendo. Já era, galera. Tô morrendo. Jelê só morre, mano. Eu aqui pescando, Jelê morrendo. Olha o peixe aqui, ó. Na cara dura aqui. Peixe top. Uh, peguei a batata cozida. E comi. Tá safe. Olha, tô com fome já de novo. Eu comi a sua batata. Não, era só mesmo. Pode comer. Vou botar o peixe agora, ó. Vai estar pescando. Ah, o peixe. Mano, que negócio incrível. Vamos progredir, Jorge. Tá na hora. Ai, eu não entendi. Não, só agora, Jelê, que tá na hora de progredir. Mano, não acredito. Não é possível. Eu vou fazer um martelo. Eu vou morrer de fogo, Jelê. Fazer um martelo. Eu vou progredir a ilha. A ilha. Vai. Eu vou pescar enquanto eu tô esperando a minha comida ficar pronta agachada. Faz um remo. Isso que é de tubarão. Moleque, multitativo. Palombeta. A gente só vai viver de peixe, galera. Vamos, galera. Eu tenho pedra. Eu vou fazer um machado. Derrubar árvores. O que foi? Dá pra derrubar árvores. Dá pra derrubar árvores? Quando tá na ilha? Irado, mano. Faz um remo. A gente tem que fazer um remo. Ir pra aquela ilha ali. Agora é a hora, Jorge. Agora a gente vai virar a gente. Boa. Já começamos a fazer com nossa terra. Eu tenho aqui no meio, gente. Meu Deus, me perdoa. Tubarão, Jorge. Mata. Socorro. Eita, eita, eita. Você não viu os tubarão, velho? Aumenta o volume. Pega aqui isso aqui, velho. Não quero mais essa responsabilidade. Ele começa a fazer blá, 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 blá. E você não vê. Blá, 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 blá. Beleza. Olha um bão. Você tem madeira? Por favor, me dá madeira pra eu fazer uma jangada. Não. O quê? Olha a ilha. Me dá madeira. Me dá madeira. Tá, eita, eita. Todo seu plástico e toda sua madeira. Me dá. Vai, obrigado. Calma. Mais uma. Mais uma. Não tem mais. Acabou. Tem mais essa, velho. Deitou. Tá, fiz uma chata. Agora com uma chata eu vou pegar madeira. Ué, mas eu usei madeira. Ih, o que que tá acontecendo? Como é que pesca? Faz o remo. Moleque, eu bebi água errada. É isso? Bebi água errada, mané. Cara, eu fico doidão. Fiquei com mais cesto. Muito burro. Eu bebi de novo. Não acredito. Não acredito. O quê? Minha cesta estava mal. Eu bago água de novo. Um burrão, mano. Nossa, mano. Não acredito nisso. Olha o garril. O garril. Júlio, como baixa o jogo? Gente, é na Steam. Eu acho que é 30 reais. 37 reais. 36 reais. É um jogo muito divertido, gente. Vocês tão vendo aqui, né? A gente se divertindo e sofrendo. Tudo que a gente faz é de sofrer esses gatos. Olha aqui, dois balcados. Pega ali um, pega ali um, pega ali um. Pega ali um, pega ali um. Peguei, peguei. Tô bem. Boa. Olha aí, pega um pacote. Vem um pacote. Eu vou abrir. Eu vou morrer de sede. A minha pessoa tá pedindo água. Você aprendeu o varal de luz. Ih, rapaz. Plástico. Me dá plástico. Você tem plástico? E aí, tô bebendo água. Eu derramei. Gente, eu derramei. Ai, gente, é um pacote. Ai, quebrei meu pé. Calma. Mano, eu não aguento mais. Eu derramei água toda hora. Eu fico confundindo, mano. Pedro, já enchi. Quem confia, digita a gente 13. É o poder do 13. Dá pra assar isso aqui também? Olha, dá pra assar a beterraba. Olha. É, é verdade. Faz sentido. Não gosto de beterraba. Jorge, me dá plástico, Jorge. Eu quero comer. Eu quero... Não. Eita, deitei. Pega aqui. Mano, a gente tem que separar o meu capô. Eu vou ficar deitando do nada. Morri, morri. Fui comigo. Morri, eu como? Tubarão me comigo. Cuidado. Olha ali, olha ali o baú. Nossa, eu vou morrer de sede. Tô tossindo, mano. Tô tossindo, tô tossindo. Fiz um remo. Eu vou remar até a ilha. Nossa, tá muito longe. Posso comer a batata? Beleza, calma. Vou beber. Batata. Não. Pode, pode comer, pode comer. Vela. Beleza, tá safe. Tá safe. Minha água voltou, galera. O que é que a gente tem de fazer uma vela? Seria uma boa. Será que dá pra gente controlar a vela do jeito que a gente quer? Se der, é muito bom, velho. Cadê a âncora? Verdade, a gente não fez a âncora até agora. É boa pra parar, tipo, na ilha, sabe? Sim, sim. A gente tem que fazer uma ilha e pegar a âncora. E parar na âncora. Não. Tô procurando comida, galera. O que eu tô fazendo aqui é pescar. Tô, viu? Tá safe, tá safe, tá safe? Tô, mas eu tô com muita fome. Pega aqui, a beterraba tá pronta. Come a beterraba. Come. Moleque, vai, pesca. Que demora pra pescar o tanto de mar que tem aqui, o tanto de peixe, mano. Tu tem folha de palmeira? Tem, eu acho que tem. Me dá aqui que eu preciso fazer uma vela. Aí a vela a gente vai pra ilha. Pera aí, deixa eu ver. Tenho seis. Eita, que bom. Tá. Ah, vou botar os peixes pra fazer aqui, hein. Falta dezesseis. Não, falta quatro. Agora estamos progredindo. Agora tá valendo o jogo. Depois de duas horas de lá. Tá com sede. Ah, sempre. Eu joguei o copo aqui no chão. Pega aí, ó. Quando ficar pronto, você pega. E já bota de novo aí, porque tá difícil. Ô, mó nojento, né? O cara joga o copo no chão, porque ele entrega na mão do outro. Tá vazio, doido. Então, mas tá aqui, ó. Espera ficar pronto, né? Se eu jogasse com água, ia derramar. Humilde, humilde. Razão, você tem razão. Nossa, será que eu consigo pegar aquele baú lá longe? Não, mas eu posso remar até lá. Vai pegando as coisas no caminho aí. Vai pegando as coisas no caminho. Pega tudo, Jorge. Eu confio em você. Tô pegando, tô pegando, tô pegando. Boa. Nossa, o rema é muito bom, mano. Fala, William Ray. Fala, William Ray. Como é que você tá, meu querido? William Ray. Fala, William Ray. William Ray, William Ray. Olha aí, parça. Pegamos. Nossa, muita coisa. Um pacote. O que esse pacote tem? Meu Deus, tô com fome. Quem mandar live pra um amigo agora vai ganhar um ano de sorte. As duas. Humilde. No meu vai ganhar um ano também. Humilde, hein? Dois anos aí, ó. Manda as lives pros amigos. Aí já dá pra somar, né? Ó, tá fazendo a batata ali, hein? Tá com fome, você vai comer, parça. Porque aqui a nossa tá em abundância agora. Esquece. Olha a nossa casa aqui já. Ô, Geraldo, tem um plástico aí? Ah, tem que botar água pra tábua ser... Tem que botar água pra tábua ser o quê? Ó o tubarão vindo, ele vai morder, ele vai morder. Sai, Lazare. Baixa o tubarão, baixa o tubarão, baixa o tubarão. Sai, tubarão. Sai, tubarão. Boa. Cadê a... Eu quero folha, Jorge. Peraí, tô protegendo aqui. Tô morrendo sede. Eu tenho uma folha aqui, pega aqui, ó. Acabou, boa, 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 boa. Criei uma vela. Uhul! Criou? Uou, e agora? Como é que funciona? Olha que maneiro, velho. Irado. Pra onde a gente vai agora? Caraca, doido. Pro além. Ela quebra, será? Acho que deve quebrar com o tempo, né? Tudo quebra com o tempo, Jalé. Ai, que saco. Tá. É triste. Eu tô... Vai, beleza. Eu tô vesgo, eu tô estranho. Tô vesgo. Não, não tô vesgo. Tô vesgo, eu tô estranho. Foi ótimo. Tá, eu vou continuar pescando aqui. Você comeu a comida? Eu comi. Tudo bem, parça. Era pra você mesmo. Ó, toma um copo aí, ó. A gente tem dois copos agora. Tem um peixe aqui. Boa. Bota aí água pra fazer aí. Dá pra fazer outro filtro? Dá. Vai, então vamos fazer. Boa, verdade. Que daí... Nossa, a gente é muito inteligente, né? Depois de três horas... Mas é muito inteligente. Vamos reorganizar nossa cabana. Tá tudo bagunçado, mano. Que agonista. Tá um carro, né? Calma. Tem que aumentar primeiro o tamanho, sabe? Pros lados. Assim? Preciso de plástico. Preciso de madeira. Deixa eu pegar. Tem madeira? Não, peraí. Acho que tem. Nossa, como que passou no meio de todo mundo? Vocês viram isso? Não acredito, mano. Olha, uma ilha já, né? Uma ilha. Que? Onde? Nossa! É agora que a gente fica rico. Primeiro dorme. Não, não dorme. Faz a ilha. Calma aí, é pra cá. Beleza, tamo indo pro lugar certo? Ah, tá. A vela tá mandando. É, eu botei já certo. Tá certo, vai. Que legal. Ih, nossa, mas tá evoluindo muito. A gente é muito bom, velho. A gente é muito bom, parça. O objetivo concluído. Fazer uma vela. Agora a gente só precisa evoluir, entrar naquela ilha e rapelar todas as madeiras e ficar rico. Eu fiquei com lag. Eu não. Do nada, eu jogo o meu negócio e ele não vai. Ih, você lagou. Ih, tá passando um plástico aqui embaixo, não consigo pegar. Ih, sumiu. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. O que é isso? O bugou, lagou, lagou, lagou geral. É, tá lagando, do nada. Mas, mas, eu que tô hospedando. Como é que tá lagando? Eu vou reiniciar, vou reiniciar. Ó, vamos salvar. Reinciei. Ih, não dá nem pra apertar ESC. Ih, o meu também não. F. Perdemos, perdemos. Ih, mano, é que isso? O jogo bugou total. Vambora, vambora. Não. É, eu pensava dando muito certo o jogo. Olha o que aquele bicho ali, tu viu? Que bicho? Tem um bichão ali. Será que é um monstro? Não, tem gaivota, mas tinha um bicho ali atrás que era muito grande. Será que tem monstro aqui? Tem monstro aqui, gente? Galera, o jogo morreu. Ó, o cara falou que não sabe se esse negócio aqui ainda quebra, mas quando ele jogava, quebrava. Tá, então provavelmente quebra. Que isso? Eu fechei? Ih. O meu jogo bugou mesmo. Eu também. Tá. Dorme. Eita, caí. Dorme, dorme, dorme. Não dá. Ih, a gente não tem âncora agora, Geleia, pra poder... Deitando feião, mano. Mano, bro. Gente. Você conseguiu deitar? Eu vou pro nosso jogo e agora. Galera, sempre que eu tô em live, bugo o jogo, mano. Deitou não? Puxa o teu negócio, tua âncora. Tá grudado, infinito. Ele não vai. Tá com o anzol. Tá grudado? Sim. Eu preciso comer, mano. Vou pegar aqui a tilápia que eu fiz. Tá grudado, anzol. Ele não volta, Geleia. Gente, acabou nossa comida. Tá grudado mesmo. Olha ali o anzol dele grudado. O teu tá normal? Não, não tô ajustando ele, não. Tô pescando. Será que dá pra pescar num raso, gente? Ó, dá. Pesquei. Meu anzol quebrou. Mano, no Pop Playtime, a minha mãozinha grudou em um lugar e não saiu. Agora o meu zol grudou e não sai, véi. Ó, beleza. Vou tentar te ajudar. Tá onde? Pior que não dá pra salvar e sair, véi. Tá dentro do chão, mané. Será que se eu morrer, resolve? Aí, o meu S que funcionou, o meu S que funcionou. O que que acontece no seu S? Que o meu S que não funciona. Será que se morrer, resolve? Eu vou sair, eu falo assim, ó. Eu vou sair da partida. E aí você fecha no gerenciador, não? Mas e aqui, não vai salvar, eu acho. Ah, I, I, F, né? E aí, gente, o que a gente faz? Calma, primeiro vamos esperar morrer. Tem que morrer. Se eu morrer... Ah, isso é verdade. Você pode morrer, né? Eu vou fechar a nossa coisa, tá? O que? Será que se eu fechar ela, vai embora? Ih, vai embora. Tem que deixar, tipo... A gente não fez uma âncora, então a gente tá usando uma âncora improvisada aqui. Eu vou explorar ele, por enquanto. Eu vou ter que morrer da fome. Vou explorar ele enquanto você tá aí. Vamos, gente, eu vou morrer da fome aqui. E aí, quando eu morrer da fome, eu vou reviver. O Jorge vai me reviver e vai desbugar. Aí, vai. Quando você morrer, você me avisa. Será que vai dar certo? Espero que sim. Olha, encontramos alguma coisa. Abacaxi, encontrando uma abacaxi. Abacaxi! Melancia também. Uh. Ah, a gente não fez um machado pra pegar as árvores, né, gente? Faz machado aí. O pessoal tá mandando aqui no chat pra fazer machado. Eu já fiz, eu já fiz. Só que eu tô travado. Ah, é. Boa. 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 O cara já fez. Tá lavado. Coitado. O tubarão tá comendo aqui, Jorge. Eu vou ter que ver a coisa. Ah, mas... E agora? Ixi, eu vou ter que voltar a geléia pra ficar protegendo. Ah, vai me jogar no tubarão. Mas aí tu vai perder os itens, né, mano? O melhor é que eu consigo jogar. Não, espero você morrer, não. Desboguei! Boa! Agora dorme. Dorme. Dormi. Boa, galera. Vambora. Desculpa, eu tô comendo, mas é porque é necessário. Pra sobreviver. Galera, eu vou ter que comer aqui enquanto você... Já amanheceu? Tá amanhecendo? Tá amanhecendo já. Cadê o copo, galera? Eu tô mal, olha a fome! Ih, eu comi uma semente sem querer, mano. Jovem sem comida, pelo amor de Deus. Tem, tem aqui, ó. Pega aí. Beleza, a gente tem algumas... Olha, tem um pacote aqui. Como é que é? Tem água? Tem que pegar o copo. Eu também tô com sede d'água. A gente precisa pegar a água aí. Olha, abriu um pacote. Você aprendeu a usar mesa. Olha, a gente consegue fazer uma mesa agora, gente. É maneiro. Eu vou lá pegar a madeira. Não, eu tenho que comer água. Tem que comer água. Beleza. Eu vou... Eu vou começar a explorar ele. Ah, eu tenho que beber água também. Tu não fez outro filtro, não? Eu tô tentando fazer um outro filtro. Mano, o filtro é muito... O filtro é muito excepcional, mano. A gente precisa do filtro. Preciso de tábua e folha de palmeira. Deve ter um monte aí nessa ilha. Eu... Eu devo ter aqui, ó. Tábua e folha de palmeira. Uhum. Não tenho três tábua aí, mas não tenho folha de palmeira. Folha de palmeira eu tenho uma... Aqui, ó. Não tem, não. Tem que ter de corda? Não, já tem. Não, precisa. Eu tô tossindo, mano. Eu tô tossindo. Geleia. Tô com sede, cara. Toma água. Me dá rio. Me dá um pouco de copo aí. Tem copo aí, não? Um pouco de copo. Vamos, galera. Eu vou dar ele machadada em tudo aqui. Boa. Enquanto o Geleia vai lá dando machadada nas coisas, a gente vai beber aqui. Depois a gente vai lá. Faz filtro de água melhor, mas primeiro faz a mesa pra poder fazer ela. Ok. Tem como fazer um filtro de água melhor, aparentemente, Geleia. Só que tem que fazer mesa. Beleza. Então, deixa eu pegar aqui. Eu tô com muito medo da gente sair daqui e nosso, tipo, nosso leme muda pro lugar e ele ir embora o barco, sabe? Aí já era. Beleza. Enchei com água potável. Bebê. Bebê. Enche. Enche. Beleza. Bora lá. Faz o radar e a vela, eu te mostro numa coordenada especial. Eita. O radar e a vela, como é que é? O cara vai mostrar uma coordenada especial, se eu fizer o radar e a vela. Tá louco. Humilde. Será que se a gente ficar aqui na ilha, tipo, começa a crescer mais frutas ou tem um limite? Não sei. Ó, achei alguma coisa. Alacaxi. Gente, eu queria achar muito pedra, sabe? Você percebeu que não tá passando mais nada enquanto a gente tá na ilha? É, é verdade. É porque senão, se o jogo deixasse... Ah, olha aqui o bicho que eu falei! Ele jogou a pedra em mim, meu Deus! Meu Deus, Geleia, socorro! Cuidado. Tem um bicho aqui gigante, mané, cadê ele? Eu não consigo pegar madeira, véi. Caraca, jogou uma pedra na minha cabeça, mané. Andei até aqui em cima. Ele tá vindo de novo, Geleia. O que que eu faço? Corre, 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 corre. Sai do meio. Corre enquanto o bicho corre atrás. Eu vou morrer da fome, galera. Tu vai morrer de fome? Uhum. Aí, ele tá aqui! Sai, bicho! Sai, bicho, sai, bicho! Cadê ele? Gente, vocês viram o bicho? Ele mata. O cara falou... Olha, achei uma cabana, Geleia, abandonada de ser humano. Não de macaco. Cabana de macaco. Tô pegando tudo que eu encontrei aqui, moleque. Como é que... Ai, velho! Olha, tem umas antenas aqui. Deve dar pra pegar, né? Maneiro. Olha uma caixa. Eu preciso de comida, gente. A receita é com coxa e com geleia. Coxa com geleia! Que maneiro! Coxa com geleia. Ih, tô morrendo de fome. Ah, tem uma melancia aqui. Eu quase comi socada, sem querer. Eu tô voltando pra jangada. Volta pra jangada. A gente tá morrendo da fome. Eu tô morrendo da fome. Não, eu já comi aqui melancia, parça. Tá safe. Me dá alimento, Jorge. Faz plantação? Vem cá, na cabana, me dá nada. Como que faz plantação? Então, o pessoal tava falando pra fazer plantação aqui também. Ih, eu preciso de uma corda. Você tem? Não, eu dei pra você. É a única corda que eu tinha. Você pegou alguma madeira? Conseguiu? Nossa, nossa jangada tá grandona. Tá maneira já. Tá ficando cada vez melhor. Gente, o que eu faço com aquele bicho da pedra? Mata ele só com um arco. Ah, só bato o bicho da pedra com um arco, geleia. Putz. Tá. Cara, eu vou fechar a vela. A gente não tem nenhuma âncora, mano. A gente tá usando um cão improvisado ali. Olha um toco de madeira no chão, grandão. Ah, não dá pra pegar. Como é que fecha a vela? Eu acho que eu tô do outro lado da ilha. Tô mudando a direção da vela aqui, Jorge. Não, mas... Você vai mudar, eu vou ficar aqui sozinho. Você vai? Não vai, não vai, não vai, não vai. Tô indo pro seu lado aqui. Eu acho. Você consegue saber onde eu tô? Não. Fica com uma exceção, mas você tá indo pro meu lado. Ih, o meu inventário encheu, hein? Porque tem um javali aqui. Você falou que veio um bicho, eu acho que é um javali. Não, ele voa, geleia. Eita, então hoje a gente tem lugares diferentes. Eu tô vendo um javali, Jorge. O inventário encheu. E agora, o que eu faço? Tem um javali, gente? Como assim? Eu não consegui processar, eu só processei agora. Tem um javali aí. Como assim? Galera, que perigoso isso, a brincadeira de javali. Mano, o bicho jogou uma presa na minha cabeça, mano, o que eu vi. Olha aqui, tem um bicho. Geleia, tem um bicho diferente. Tem? Tem, que bicho é esse, gente? O pessoal do chat, me explica aí. Ah, tem um javali aqui. Eu acho que o javali ataca, hein? Eu vou morrer da sede, Jorge. Volta pra jangada, pelo amor de Deus. Mas tem um bicho ali, tem um boi também. O boi tá tá... Volta pra jangada. Eu acho que eu te vi. Eu acho que eu te vi, Geleia. Eu acho que tem um bicho correndo atrás de você, não é? Não. Morri. Morreu? Olha o bicho que voou, tá ali já na minha... Jorge, você precisa me reviver agora. Eu vou morrer. Eu já morri, mas você precisa me reviver. Mas aonde você tá? Eu tô na jangada, Jorge. Tô na jangada, eu já tô na jangada. Tá, tá. Eu vou tentar voltar. Eu vou morrer. Eu tô morto. Calma, calma. Mano, que bicho é esse? Galera... Ninguém me respondeu ainda que bicho é esse. Deu muito ruim, velho. E agora? Tô colando já, parça. Relaxa. Tô tentando voltar por onde eu vim, né? Chora, chora. Não chora, velho. Tô chegando. Vai morrer de sede. Vou nada, parça. Eu tô com acete top, porque quando como meu não se enche, é bastante. Eu tô com acete top. Ih, mané, cadê o barco? Eu tô no lugar errado? Você não tá. Ih, peraí. Peraí, eu acho que eu tô no lugar errado. Vamos voltar pro tudo. Eu dei uma andada, galera. Será que deu ruim? Será que ferrou agora pro gelé? Olha, tem água de coco, gelé. Eu acho que tá pra pegar coco. É? É mango ou é coco isso aqui? Ah, não dá pra pegar, não. Ah, é uma fruta aqui. Galera, eu vou ficar grande aqui, só pra vocês não ficarem vendo aqui o incapacitado. Eu vou botar no criativo agora. Brincadeira. Não tem aqui o criativo. Quanto a gente vai esperar sobreviver? O Jorge vai vir nos resgatar. Não me perca. Olha só, quero falar pra vocês. Depois dessa live aqui, tem live do meu pai. Aqui no YouTube mesmo. Mano, o pai do gelé é muito brabo. Às 8 horas. E mano, tem 26 mil pessoas assistindo a live aqui. Será que a gente consegue colocar 10 mil pessoas na live dele? Tem quantas pessoas aí? 26 mil. Ah, acho que dá. Olha, eu encontrei um javali. Me sobrevive. Mas eu não sei. Aí o bicho tá atacando pedra em mim. Eu acho que se você pesquisar lives do pai do geléia, deixa eu ver. Pesquisa lives do pai do geléia. Não aparece, não aparece. Eu vou botar o link da live do pai no comentário e se inscreve lá no canal, tá? Combinado? Gente, eu tô perdido. Gente, se inscrevam lá no canal do pai do geléia porque ele é muito gente boa, mano. Ele é muito maneiro. Eu assisto as lives dele. De verdade mesmo. Eu sou fã dele. É muito bom. Ah, é só o pai do geléia, eu acho. Geléia, não tô conseguindo achar onde é a casa. Pai do geléia. Pesquisa pai do geléia e daí vai aparecer a live dele programada, galera. A casa? Você vai ter que encontrar. Eu não sei dizer. Eu tô morto. Não, eu tô andando pela borda do mapa pra ver se eu consigo achar, tá ligado? Será? Mas é que eu tô morto. Não, calma. Mas o nosso bar... Olha aqui, eu dei a volta no mapa, geléia. Cadê nossa jangada? Você fechou o... Você não fechou não, né, geléia? O quê? O negocinho... Não, não, ele tá aberto, ele tá aberto, ele tá aberto. Gavião. Beleza, tem um gavião aqui, gente. O nome do bicho lá é um gavião, um falcagão. Se vocês pesquisar pai do geléia, aparece a livezinha dele aqui, mas eu vou deixar... Assim que terminar essa live, vocês já vão ser direcionados pra essa do pai. Então não sai da live. Mano, eu tenho certeza que a gente tava aqui, geléia. Nossa, eu vou botar todo mundo lá. Vai ser massa, quero ver a reação dele, mano. Tá bom, mano, fica aí, galera. E como eu programar o meu aqui agora também? Na moral, ó. Quem furar agora... Não, é que é pelo celular, você não vai conseguir, né? Deixa, deixa, deixa. Aqui, achei a jangada, geléia. Achou? A jangada andou, mano. Me sobrevive. Ela tá atrás de uma pedra. Tô aqui, cadê você? Eu tô vendo você! Jorge, você chegou! Eu não acredito! Finalmente, ó. Mandou a gente fazer... A lança e... Eu não acredito, tô vivo. Eita, eu tô morrendo de sede. Agora eu vou ciclo, mano. Eu tenho a lança e eu vou atacar o javali. Cuidado, mano. O javali é muito forte. É? Aparentemente, é um javali, mano. A gente não consegue lidar nem com o tubarão e o bicho tá do lado de fora da água. Ah, mas o javali é menor que o tubarão, eu acho. True. Ah, o javali! Eita, poxa, geléia. Que isso? Olha lá, mano. Eu não tenho... Se ele vier pra cá, a gente tá ferrado. Você sabe, né? F. Me reanima, me reanima. Olha o tubarão! Me reanima. Me pegue, me reanima. Me pegue, me joga na cama, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Cadê você? Tô demorto. Tô demorto. Na ilha, na ilha. O chão da caindo no chão da caindo no chão da que triste. Que triste ser rindo. Beleza. Tá. O que que a gente precisa, gente? Você não pode morrer. Humilde. Sério? Era a regra, né, mano? Era a regra, é verdade? Verdade, geléia. Acho que a gente quebrou a primeira regra. Ô, geléia, você consegue fazer um baú, mano? Eu não sei. Eu não tenho nada, gente. É um fracasso isso aqui. Luzes, relógios, estantes. Cadê? Onde é que tá o baú? Não é recipiente. Armazéns. Precisa de oito plásticos e duas cordas. Ai, o bicho tá atacando pedra em minha linha, mano. Eu já fui embora, velho. Sai fora, mano. Me deixa em paz. Que bicho chato, velho. O que que é pra craftar? Um baú pra poder guardar as coisas. Ou então divide comigo aqui por enquanto. Falta plástico. Hã? Falta o quê? Plástico. Eu não tenho... Ó, tem um... Abre isso aqui, ó. Abre esse pacote aí, geléia. Eu não consigo abrir que eu tô com o comentário cheio. Tô abrindo. Veio... Você aprendeu lareira. Quem pesquisou? Geléia. Geléia pesquisou no Google? Eu criei o Google no Raft. Eu criei... Eu criei meu próprio Raft. Lembrando que quem tiver na live aí e não tiver dado like ainda, dá o like aí, galera. Dá o like. Quem estiver gostando, dá o like. Humilde. E se inscreve, né? E não se esqueça de se inscrever, pelo amor de Deus, velho. Não sei se tem alguém que tem coragem de estar assistindo isso aqui sem se inscrever, mas... Verdade, hein? Tem que ser muito desumilde, velho. É, velho. Se inscreve. Nossa, começou uma música sinistra aqui. Ah, ficou triste do nada, moço. Ah, é porque quando fica de noite, daí a gente entra em depressão. Vamos dormir. Dorme. Boa noite, Jorge. Não quero ficar de noite. Eu odeio de noite. É. Tá, eu vou fazer uma armazém. Falta cinco plásticos. Boa. Eu acho que eu vou conseguir aqui. Consegui um plástico, ó. Eu tenho... Deixa eu ver. Eu tenho... Cadê os plásticos que eu tenho? Caiu no chão? Ah, caiu tudo aqui, já, velho. Pega aqui, ó. Ok. O meu inventário tá cheio. Caiu tudo aí. Pega aí. Nossa, eu vou morrer de fome. Fechei aí, Leop. Fechei aí. Eu vou morrer de fome. Vamos morrer. Se morrer... Vou comer abacaxi, vou comer abacaxi. Ah, eu vou morrer de sede. Tá aqui, ó. Pega aqui, ó. Um abacaxi. Ih, eu dropei tudo. Calma aí. Não pode dropar tudo que eu tô com fome também. Tem mais filtro? Tem mais filtro? Aqui, ó. Pega aí, ó. Dois abacaxi. Come aí. Ele enche a sede e a comida. Eu preciso mais de um plástico pra fazer o armazém. É, não tem um plástico aqui comigo. Vamos pegar. Aquela ali que a gente saiu é geléia? Não, é aquela. Oxi. Então vamos naquela outra ali. Baixei. Vamos, vamos. Vou remar. Ah, tá. Vou remar. O cara ainda tá nos tempos primórdios. A gente já tá estourado, filho. Esquece. Ó, o tubarão já, o tubarão já, o tubarão já, o tubarão. Sai, acabou a âncora. Acabou a gingada. Acabou a gingada. Opa, madeira. Madeira, madeira, madeira. Acabou a gingada. O cara não sabe mais gingar. Precisa aprender a dançar, tá ligado? Aqui, ó. Aqui que ginga. Eu vou pescar porque a gente tá quase sem comida. Eu vou ficar pescando, mano. Tenta fazer o armazém de qualquer forma pra gente guardar as coisas. Porque pra gente explorar, precisa estar com o inventário vazio, né? Tá. Galera, desculpa. A gente também sabe do que... Tô tirando o catoto do nariz, não pode. Desculpa. Eita, galera. Ao vivo, hein. Geléia nojento. Errado, tá errado. Oi pra todo mundo. O que que tá fazendo barulho? Tô quebrando. Por que que você tá quebrando nosso barco, mano? Já não é bom. É pra ganhar plástico. Nossa, o cara tá quebrando nosso próprio barco, mano. O cara é muito louco, velho. O cara ficou louco. Aí, cura, tá errado? Eu jantei assistindo a live, viu? Humilde, eu nem jantei ainda, hein. Eu também não, velho. Ah, eu comi um... Ih, jogou dentro do mar. O meu... Nossa, eu pesquei um peixe e jogou dentro do mar, porque tava o balu cheio. Devolvi pro mar, mano. Parece aqueles filmes que o cara pesca só por pescar, e depois devolve o peixe. Sim, sim. Acho que não é só em filme que faz, velho. É sério, é tipo sério, né? Não, na vida real também. Ah, verdade. Calma aí, Jaleão. Dá pra agachar pra ver o ângulo certo aqui, ó. Você consegue ver e controlar ao mesmo tempo. Beleza. É, eu tô aqui o inventário cheio, então eu vou dropar algumas coisas aqui. Tem muita coisa nessa ilha, Jorge. Vou dropar aqui as coisas. Eu preciso de pedra pra fazer âncora. É, eu tenho aqui, ó. Pega. Quantas? Três. Fiz uma âncora. Será que eu lanço? Vai, lança a âncora. Não, não precisa. Tem isso aqui, ó. Não, mas isso aqui mexe. Você não viu que quando eu fui procurar o barco tava em um lugar diferente? Mas eu que... Ah, foi você aí, né, Deus? Beleza, então. Eu vou jogar minhas coisas aqui no chão, Jaleia. Porque... Fiz a âncora. Ficou travado. Fecha a boia, fecha a boia, fecha a boia. Pronto. Boia. É isso aqui, ó. Não é boia, não. Não sei não, mano. Eu não sei. É, né? Vamos entrar aqui e matar todo mundo. Mas tem que fazer uma lança. A gente não fez lança. Como é que a gente ia matar todo mundo? Eu tenho... Eu não tenho. Agora eu tenho. Tô catando tudo aqui, hein. Flores. Não dá pra bater com o machado? Falta tábua. Dá pra... Pra fazer o machado. Olha aqui. Olha, tô pegando madeira. Boa. Cadê? Deixa eu ver. Uh, mané. Olha lá o cara se esforçando. Ah, vai me quente, vem. O gelo é derrubar a árvore e eu pego o flow, mano. Que nis nível é esse, né? Tô pegando um monte de flor também. Dá pra comer? Não. Acho que é pra fazer alguns crafts específicos. Tô pegando todas, tá ligado? Tá, eu vou dar uma arredada na árvore aqui. Tem uns falcagão aqui, hein. Eles ficam atacando lá, ó. Que que é isso? Ah não, é gaivota, é gaivota, é gaivota. Isso. Olha, uma caixa, achei uma caixa. Nossa, cheio de coisa. Nossa, agora eu tô ficando rico. Eita. Peguei um sopado de peixe, hein. O que é essa caixa aqui? É, aqui eu abri agora. Ah não, isso aqui não. Não sei pra que que é isso. Deve dar pra pegar esses plásticos, né? Levar pro baú. Olha a melancia no cantinho. Não sei, velho. Qual é o nome do jogo? É... Wrapped Craft. Não. Só Wrapped. Wrapped Minecraft. Acabou as coisas daí, né? Vamos embora. Acabou? Será? Tu vai pegar mais madeira. Tô tentando. Vai pegando aí. Eu já peguei todas as plantinhas pequenas. Eu acho que peguei algumas melancinhas, abacaxi. Vambora, velho. Vambora. A gente tem que continuar aqui firme e forte. É isso daí. Nossa, nosso time tá ficando cada vez mais inteligente, menos burro. É a tropa. Eu vou... Eu ganhei um coco. Tem água? Tem melancia aqui, ó. Eu te dou melancia. Melancia enche a... Tá aí no chão a melancia. As flores servem pra fazer corante, velho. Ah, nossa. Eu peguei várias. Pra que eu quero corante? Vou pintar o quê? Pintar a minha tela? Vou fazer uma sementadeira. Boa. Como é que faz? Não sei, Júlio. Nossa, eu tava pescando com o negócio errado, gente. Meu Deus. Tava pescando com o negócio de peixão. Preciso de corda. Tem corda? É... Não sei. Fiz uma plantação pequena. Vamos, Júlio. A gente tá evoluindo, mano. Finalmente. Vamos, vamos, vamos. Cadê o... Aqui, vara de pescar. Sai, quero vara de pescar. Cadê a vara de pescar? Pega aí, mano. Você tá aí no chão, ó. Tô plantando. Júlio! Mano, tem que... Tem que proteger agora. Tu botou no lugar errado, mano. Será? Tinha que ser aqui, ó. Porque tem que proteger que se o tubarão comer aqui, some, sabe? Não, acho que não some. Tudo que tem em cima, some. Tu plantou flor ou comida? Semente. Semente de quê? Ai, perdi a semente. Plantou semente de quê, mano? Não sei, tava escrito semente. Não era flor, então acho que tá bom. Posso remover a âncora? Pode, vai. É melhor a gente fechar aqui primeiro, não? Ah, mas precisa de... Olha, eu comendo aqui. Vai derrubar, vai sumir. Ah, sai. Nossa, mano. Eu acho que ele vai sumir por pouco. Por pouco. Geleia, que não sumiu. Olha aqui, ó. Como é que ficou a beirinha. Perigo, mano. Tá muito apertado isso. A gente não... A gente é muito ruim. A gente é muito ruim. Cadê minha vara de pescar? Por que que eu não consigo pegar minha vara de pescar, mano? Pega a melancia aqui, ó. Pra você beber água, ó. Melancia ali, enchar a fome e a água. Essa daqui no chão, ó. Tá vendo aqui? Não. Ué, vou dropar de novo pra você. Aí, ó. Obrigado. Nossa, é muito bom. Peguei a vara. Eu vou pescar mais um pouco pra gente poder assar. É, tem que pescar e tem que conseguir tábuas, velho. Acabou as tábuas já. Que saco, mano. Acabei de ir da ilha. Pegar um milhão. E aí, gente? O que que vocês estão achando? Anota pra nossa dupla aí, mano. Dinâmica. Olha o peixe, eu drogo o peixe toda vez, mano. Dois youtubers incríveis, meus youtubers favoritos. Obrigado, meu querido. Ah, humilde. Muito fofo. Jorge, faz a mesa e faz um filtro melhor. Ó lá, o Azriel falou isso, hein. Tem que fazer uma mesa. Uma mesa? Como é que faz uma mesa? Tem que... Não sei, deixa eu ver. É mesa. Mesa de pesquisas não, né? É mesa de pesquisa, gente? Eu acho que é mesa de pesquisa, né? Pra gente poder pesquisar. Mesa de pesquisa aqui. Precisa de 14 tábuas e duas sucatas. Ah, é facinho, mano. Só que tem muita tábua. Ah, tem semente aqui. Eu joguei várias no chão aí, mano. Tem muita semente aí no chão. Eu tenho aqui comigo também. Eu posso plantar? Deixa eu plantar um pra ver. Não dá pra plantar. Tu plantou toda já? Não, não tem nada plantado. Eu vou plantar melancia. Eu vou plantar melancia. Se liga. Calma, calma, calma. Ih. Por quê? Acho que nesse lugar aqui não dá. Antes dava. Aqui não dá. Será que a semente tem que ser uma semente específica? Deixa eu ver. Eu tenho outra semente aqui. Deixa eu ver. Não, não é. Ó, lá no outro canto tá funcionando aqui, ó. Tá não, viu, mano? A gente trompou o negócio do nada. Trompou a semente em cima. Acho que vai me pegar aí. Beleza, deixa eu... Vamos, galera. Gente, como é que faz pra plantar aqui? Por que que eu não consigo plantar? Júlio, faz a base de madeira e o copo esportonal. Gente, muito nome difícil aqui. Calma lá. Comi o peixe. Por exemplo, precisa pegar mais tábuas. Deixa eu pegar aqui, tá? Júlio, já tô cansado. Vou fazer a mesa que todo mundo tá falando pra eu fazer. Tá cansado, ó. Olha pra mim. Eu achei que eu fez uma cadeira pra você, mano. Que isso, mano. Olha aqui. Olha a ingeniosidade dessa cadeira, mano. Feita de linhas de bambu. Tá muito, tá muito. Rabíssimo, moleque. O cara tem muito equilíbrio sentado na... Como é que sai? Ih, acontece o quê? Tá descansando mesmo? Tipo, enche alguma coisa ou não? Ó, um baú. Júlio, não dá pra sair da cama. Da cadeira, porra. Eita. Júlio, eu derrubei. Pega a caixa aqui, ó. Pega lá a caixa que eu derrubei. O meu item tá cheio. Tá, peguei muitas folhas. Mano, eu não posso... Mano, que jogo incrível, velho. Mais um coisa aí. Não consigo fazer o armazém ainda, mano. Armazém? Verdade! É. Pera aí. Enquanto você faz o armazém, eu vou ali no banheiro rapidão. Tá. Pera aí, gente. Gente, eu vou deixar aqui vocês vendo o gelé trabalhando. Já volto. Pronto. Enchi o armazém em dois segundos. Galera do céu. Eu vou morrer na fome! Não! Tem peixe? Galera, vocês tem que me ensinar, velho. Eu sou muito burro. Eu sou muito burro. Dá pra plantar aqui? Não dá pra plantar, velho. Vem cá, plástico. Quero plástico. Limpar o oceano. Vem você pra cá. Vem Tabuinha. Eu vou ir pra essa ilha. Vou botar a gente lá, velho. Vem aí. Vambora, galera. A barriga do meu boneco tá roncando. Vai pra ilha. Vamo pra ilha. Vamo pra ilha. Vamo pra ilha. Vamo assustar o Juj. Como é que faz a âncora? Aqui. Ah, eu preciso de corda. Calma, eu preciso de pedra. O Juj voltou. O Juj tá no Tabu. Opa, galera. Vortei, hein? Juj, Nato. Eu fiz uma... Olha aí, Lio. Olha aí, Lio. Olha aí, Lio, onde a gente vai. Deixa eu ver. É, parça. Cadê? Você fez o baú? Fiz o baú. Nossa, dá pra guardar três coisas. Vamo lá. É péssimo o baú, né, velho? Você tem comida? Eu tô morrendo da fome. É, tem melancia aqui, ó. Pega aqui, ó. Meu Deus, tem melancia infinita. Peguei várias, mano. Eu achei muitas melancia. Acabou, essa daí é a última, tá? Ah, não. Aqui, achei semente. Será que essa semente dá pra plantar? Aqui, consegui. Brabo. Rega, como é que rega? Preciso de água potável. Tem que coletar água. Não sei, mano. Só tinha duas que prestavam, hein? Não sei, mano. Só tinha duas que prestavam. Era a semente vermelha, mano. Faz outro baú pra guardar outras coisas, Jorge. Vamo ter que fazer dois. É porque é muito... Ai, não. Que maria. Receita de ensopado de peixe. Cozinho uma panela. Oh, dá pra fazer panela. Que maneiro. Eu peguei uma receita que, tipo... Que... Olha, dá pra plantar aqui. Pronto, plantei todas as três sementes. Uma amarela e duas... Será que é... Nossa, eu acho que é flor, mano. Que a gente plantou. A gente plantou, pô. Ah, mentira, velho. Plou. A gente plantou, pô. Plantou, pô. A gente plantou. Tá, deixa eu botar pra assar aqui uma batata crua. Subi. Subi na ilha. Vou pegar madeira. Tem uma ilha aqui. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Eu tava focadaço ali em guardar os negócios. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Consegui um coco. Vou comer. Boa. A gente enche muita sede? Mais ou menos. Mais do que a fome. A fome é mais difícil do que a sede, velho. É. Hoje em dia também é mais fácil achar água do que comida, mano. Ué, mas é o contrário. Olha aqui, olha aqui, gelé. O bicho que eu encontrei aqui, ó. Vem cá, vem. Onde? Não, não, não. Não morre, não morre, não morre. Ele não tá me atacando, não. Eu tô... Você consegue me ver onde eu tô? Preciso de água. Aqui, ó. Olha, eu tô pulando aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Atrás de você. Peraí, eu tô abastecendo a água aqui. Mano, que bicho é esse, gente? Dá pra plantar a batata crua. Ixi, essa é a última batata que a gente tinha. Quer dormir antes de explorar? Ou quer vir ver o bicho antes? Tem que dormir, vamos dormir. Boa noite. Vamos dormir e eu vou no banheiro de novo. Segura aí, galera. Cadê me espera, velho? Tá bom, vai lá. Galera, não pode derrubar o gelé, viu, gente? Não pode. Eu vou tentar fazer uma... Uma arma pra tentar matar esses bichos. Porque eu acho que dá pra comer, não é isso? Ixi, eu tô... Meu Deus, eu tô morrendo de sede. Socorro! Calma aí, não morre não. Não morre não, Jorginho. Beleza, eu comi dois abacaxi. Tá mais safe. Meu Deus, ainda bem que eu voltei, velho. Nem tô com tanta sede mais, gente. Para de besteira. Meu Deus, mano. Eu ia morrer de sede, gente. Vamos lá. Pera aí, o que que eu preciso? Eu preciso... O que que a gente... Isso aqui eu não... Eu vou guardar essas coisas aqui que eu não preciso, porque... Eu tô de bar, tá no banheiro, de banheiro. Meu Deus, é quase que eu morri, velho. A gente sobreviveu? Eu tô morrendo da fome de novo. Tá morrendo da fome? Pega aqui, eu tenho uma batata pra você aqui, ó. Tá assando água aqui? Saiu quem tem a batata ali, tá na caixa. Cadê? Aí, ó. Pronto. Tá botando outra água aí, porque eu tive que beber, porque eu tava morrendo cedo. Mas acabou a minha comida, viu? A gente tá, tipo, zerado de comida. Acabou tudo de comer. Calma, eu preciso fazer outra aguinha. Como é que faz outra aguinha? Mas não é melhor fazer a mesa primeiro pra fazer a outra que já é melhor? Pra que mesa? A mesa de coisa pra fazer uma água potável melhor. Dá? Ah, o cara falou, você lê, ele não lembra. Não lembro, foi no seu. Ô, Jaleia, me dá uma corda. Você tem uma corda aí, velho? Eu tenho. Toma aí. Dá uma aí, por favor. Pra eu fazer uma arma, pra eu poder matar os bichos. Tá, eu vou coletar toda a madeira dessa ilha agora. Cadê a corda? O nome do jogo é Raft. 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 R-A-F-T. É igual a Aft, só que tem um R. Raft. E não tem o A no final. Ah, é. Raft. Aí. Agora eu vou matar os bichos, mano. Ah, eu já tô morrendo da fome. O Jaleia falou que ia ver e não vai ter, ó. Vou matar o bichinho. Tô morrendo de fome de novo, Jaleia. Mas já, pega uns cocaíma, sei lá. Verdade. Olha aqui, ó. Olha aqui o bicho aqui. Eita, ele tá correndo de mim, mané. Vai lá, frescagem. Tô coletando aqui uma de água. Ó. Acertei, acertei, mano, nele. Será que eu vou conseguir matar ele? Vai, vai. Jaleia, ele tá correndo pro teu lado. Cuidado. Não. Errei, 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 errei. Vai, 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 vai. Ah, esse infeliz aqui. Cadê ele? Sumiu. Nossa, eu fui de brado. De brado pelo bicho, velho. Esse jogo é Raft. Vamos jogar Raft. Bora, bicho. Volta aqui, mano. Eu acho que mata eles com uma... Com uma... Peguei um coco. Vou comer um coco. Ixi, meu boneco cansou. É, velho. Fiquei com fome. Fiquei com fome. É preguiçoso, irmão. Para de cansar. Eu tô ficando tonto. Eu consigo fazer mesmo de pesquisa. Boa. Quer que eu faço? Faz, faz, faz. Então tá. Deixa eu coletar. Ih, eu tô te... Olha o bichinho. Que bonitinho. Mata esse aqui, mano. Vem cá comigo. Ele tá quase morrendo. Já dei três tapadas nele. Ele não te ataca? Não, ele só corre. Vai, bate nele. Só que eu tô com fome. Vai. Ué, ele parou pra comer na tua frente. Nossa, que isso. Humilhou. Humilhado, cara. Esse cara foi embora. Corre pra cá, bicho. Corre pra cá pra tu ver, mano. Vem cá, vai virar comidinha. Preciso me alimentar, bicho. Eu com muita fome também, mano. Ih, tem outro ali. Mas é porque esse daí, eu acho que esse é pilhote, tá ligado? É uns bambi. Morreu. Já, tu não tem nada pra comer aí, tipo, nada mesmo? Cara, eu tenho um coco. Me dá um coco aí, pelo amor de Deus, mano. Eu não consigo fazer nada. Só que eu não consigo mais correr. O boneco tá ficando tonto. Eu também, eu não consigo mais correr. Ok, vamos andando então, sem correr, né? Pra jogar. Tô é duido, velho. Acho que aqui deve ter comida em algum lugar, tá ligado? Se tem bicho, tem comida. Humilhado. É, velho. É uma rena. Ah, é uma rena. Então é o do Papai Noel. Não pode matar, né, velho? Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Tem arco flecha? Não. Tem, tem. No jogo tem. O pessoal do chat falou que tem. Que usa pra matar o falcagão lá. Mano, eu encontrei várias flores, mas até agora nem uma comidinha. Vixe, já comecei a ficar tonto de novo. Jorge do céu. Nem tô correndo, eu tava correndo. Ô, geléia. Eu tô maluco, velho. Olha, achou uma melancinha, geléia. Eu tô sedento por uma ação. Geléia, eu achei... Eu tô fome! Tempestade, Jorge. Tempestade? Sim, volta pra jangada. Pera, pera, pera. Eu acho que tem comida aqui. Eu vou pegar uma melancia pra você e vou voltar. Nossa, aqui ele é grande, mano. O problema é que eu não tenho nenhuma comida que alimenta bem, velho. Aqui. Achei uma melancia. Dá pra dar uma volta com a própria jangada. Você sobe na jangada e vai girando, assim, em volta da ilha. Boa. Vai indo. Eu vou procurando comida aqui. Como é que eu vou morrer sozinho na jangada de fome, velho? Vai dar aquele problema de novo. Ih, verdade. Calma, cadê a jangada? Tá onde? Ah, eu não sei. Vixi, tô perdendo, galera. Achei, achei. Aqui do outro lado. A corredeza tá levando! Sério? Foi embora, já era. Perdemos. GG. Não, não, não. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Joji, pega e faz armadilha com martelo de construção pra pegar o item sozinho. Geléia, você tá jovem do chat? Sim, senhor Jaime. Ah, que maneiro. Bota... Isso. Ouviu, geléia? O que? Aparentemente dá pra botar, tipo, no... No... Como é que é o nome? No barco, um negócio pra pegar os itens que passa sozinho, tá ligado? Tipo uma rede. Uma armadilha. Sério? A gente não precisa ficar pegando. Isso é muito inteligente. Seria genial se desse. Cadê? Eu tô aqui no... Eu acho que eu tenho quase certeza que foi aqui e ninguém saiu. Não, eu tô aqui na jangada. Foi na pedra, né? Calma aí. Calma, Joji. Eu fiz a mesa de pesquisa. Boa. Eu tô aqui nas predas já. Tô chegando aí. Eu tenho uma melancia pra te dar. Você pesquisa um item e você gasta ele, véi. Como assim? Não entendi. Oi, geléia. Apareci aqui, ó. Que é uma melancia, amigo. Aham. Uma melancia. Tô morrendo já, mas comi. Eu também. Olha, nasceu. É que ficou. Bosta. Tá, vamos lá. Jojo, eu não entendi essa mesa de pesquisa, véi. Cadê? Deixa eu ver. Tu não sabe pesquisar não, mano. Teu QI é baixo. Deixa eu ver aqui. Sabe mesmo? Vai lá, Deus. Ei. Ixi, tem de foi na... Seleciona um item pra pesquisar. Eu acho que você bota o item. Eu tô comendo a plantação. O corvo? Mata ele. Pra gente comer. Ele já foi embora. Eu acho que quando você pesquisa, tipo, ó. Vou pesquisar uma semente amarela. Não dá pra pesquisar semente amarela. Ah, mano. Espera, deixa eu pescar primeiro antes que a gente morra de fome. Por quê? Ele sentou. Eu fiquei tontão, mané. Oxe, eu sentei, mané. Como é que eu senti? Ninguém mandou... O que é isso? Eu sentei do nada, velho. Eu vou dar uma mentadinha na ilha. Cheleia, acabou nossa fonte de comida, mano. Acabou tudo. Porque era a nossa fonte de comida... Tá me batendo por quê, mano? O que é isso? Ô, mano. Na moral, Cheleia. Faz aí uma hora de pescar. Tem como tu? Deixa eu ver se eu consigo fazer também. Mano, muito difícil, velho. Pô, esse jogo é impossível, irmão. E tá no fácil, tá? Tá no fácil, mano. Calma aí. Mostra tempestade, filho. Vamos dormir. Contação. Dá pra fazer tijolo, mano. Pra que serve tijolo? Tijolo molhado, né, velho? Molhado. Não é normal. Molhado, né? Pra que que tu fez um assento, mano? Tu gastou quatro tampas. Fazer um assento do nada. Tem como fazer parede? Tem, tem. Como é que eu faço? Não, não sei. Você tem corda e tábua aí pra eu fazer uma vara de pescar pra gente poder ter comida? De onde? É a nossa única fonte de comida. De onde? Olha o que eu fiz. Agora a gente pode encostar na parede. É, moleque. Botar o pézinho na parede e fingir que a gente é descolado. Hein, geleia? Você tem cordainha, velho? Tem, tem. Não tem? É. Não tem? Então vamos pescar. Tem que pescar a corda. Olha isso, gente. Tem que ser uma semente de melancia. Nossa, eu acho que aquela ali tinha muita coisa, mano. Colheu uma flor. É uma flor, mano. Esse negócio de plantação aí é inútil, mano. Porque, tipo, eu não consigo plantar a semente de melancia. Eu tenho uma semente de melancia aqui, mas não planta, tá ligado? Sim. Não, tipo, a gente queria comer, mano. Bizarro, velho. Geleia, você vai pegar as coisas, não. Cadê? Não tem um. Como que faz a armadilha, gente? Pesca abacaxi. Pega abacaxi. Não tem como pegar abacaxi. Não tem nem abacaxi aqui, gente. É tudo cor mesmo. Essas coisas podem ser transformadas em cor. Ah, melancia só cabe na plantação média. Abacaxi também só cabe na plantação média, entendeu? É sério? Não tem diferença. Tá aqui, tá escrito no item. É só botar a moça em cima, mãe. Isso é muito leve. Mas daí, como é que faz uma... Uma média? Não sei. Tem que aprender? Tem que precisar. Foca em pegar esses itens aqui. A gente precisa fazer... Eu vou morrer. Eu também, eu tô morrendo do fome. Eu tô literalmente morrendo do fome. É, o meu também tá, tipo, no limite já. Tipo, provavelmente já vai começar a cair aqui do nada. Ih, isso! Os dois caírem! Aí, F! Aí, F! Eu tô indo pra cá, já tem que te levantar na hora, mano. Caiu, tu me grita, viu? Quem é que vai cair primeiro? O que tu falou que eu tava morrendo de fome antes. Tá. Será que eu consigo fazer a vara de pescar agora, galera? Vara de pescar. Preciso de corda. Não é plástico. Eu tava pegando plástico. Preciso de tábua e corda, mano. Eu sou muito lerno. Mano, atrapalhou, mano. Pô, essa parede aqui fez pra atrapalhar, mano. O quê? A parede fez foi atrapalhar. Eu não consigo pescar desse lado. É? Quebra! Morri, 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 morri! Tô morrendo, morreu. Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo! Ah, Jair, 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 Jair. Sai de cima da cama, Jair! Ah, tá. Eu morri. Meu Deus, Jair, é muito lerdo. Aí, deu certo. Ó, o tubarão veio atacar bem na hora. Ah, nem quebrou. Ah, quebrou sim. Botei outro. Me reviveu? Tá. Ih, vou cair, vou cair. Ai, ai. Ai, ai, tô passando mal. Ai, 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 ai. Jair, não tô bem. Fala, Marister Neves. Vou sentar. Tô passando mal. Tô passando mal, Jair, Jair. Será que eu quebro uma parede? Nossa, eu tava bebendo no refri. Refri não, ainda já caiu tudo na minha cara, mano. E isso, cara, você tá bebendo. Cai, Jair, Jair, cai. Aí, dormi. Faz um martelo assim, tem pra isso. Eu tenho um martelo já de construção. O negócio... Destruindo o negócio. O negócio, Jair, é. Proteger aqui, ó. Se o tubarão pegar aqui nossa coisa, já era. Vai levar a mesa embora. Você tem tábuas, Jair, né? E corda. Não. Merda. Acabou, vai, 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 vai. Acabou, velho. Acabou os plásticos, é impossível de construir. Acabou tudo, mano. Jô, Jô, vamos remar... Não, não precisa. Só pra cá. Eu quero ir pra lá, velho. Eu quero ir pra aquele barquinho lá. Não tem nada... Não tem uma forma, tipo assim, pra dar uma evoluída grande, gente, nesse jogo. Tipo assim, um loot, assim, que você fica OP, e aí você começa a jogar mais sério. Um set de diamante, tá ligado? Sei lá. Parece muito difícil. É, uma vida abandonada. É muito difícil, tá ligado? Olha aí, eu errei um negócio bem aqui do meu lado. Tu também. Beleza, eu preciso de corda, geléia. Você tem folha aí? Basta na sua cara, meu negócio. Você tem folha aí? Você rindo, velho, eu tenho. Ih, tá vindo trovão, hein? Eu ouvi um trovão. Eu também, eu tô com medo. Sucato em pedra, olha, eu consegui preda. Se dupei folha. Dorme, 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 dorme. Não aguento mais de noite. Pera, pera, pera. Falta duas cordas. Como é que faz corda? Pera aí, rapidão. Só vou fazer uma corda aqui, mano. Tô procurando a corda. Eu tô devendo aqui, galera. Culpa do Jorge aí, ó. Geléia, eu acho que vou conseguir, hein? Falta quatro cordas ainda. Meu Deus, mano. Não acredito nisso. Galera, eu vou morrer, velho. Tô morrendo. Consegui criar a vara cro... Oi, Geléia. Me acorda, me acordou, me acordou. Tamo vivo. Fala, galera. Bom dia, mundo. O sal já nasce lá na fazendinha. Olha, tem um barco ali, Geléia. Muda aí o negócio pra lá, ó. O quê? Um barquinho ali, ó. Tem um ali e um barco. Qual você quer ir primeiro? Um barco, né? Um barco, um barco. Muda aí. Eu vou pescar e botar pra fazer as nossas coisas pra gente poder comer e não morrer de fome. Ah, tô morrendo de sede. Bebe alguma coisa, mano. Vou botar o peixe pra fazer logo. Eu botei tábua no lugar errado. Cadê a nossa aguinha? É o nosso filtro. Não sei. Tá aí, não? Tubarão comeu? Cadê o nosso fruto? É, mano. Tu jogou fruto fora. Mas o tubarão comeu. Não tem como. Ele só comeu enquanto... Eu acho que... Sabe o que aconteceu? Eu acho que ele quebra com o tempo. Será? Usa a mesa pra fazer fornalha. Mano, a mesa... Como é que usa essa mesa ali, galera? Me ensina aí, pelo amor de Deus. Galera, me ensina a fazer a mesa aqui, ó. Galera. Faz rede que pega peixe. Que rede? Como é que faz as coisas, gente? Os caras... Armadilha no martelo de construção. Beleza. Armadilha no martelo de construção. Ouviu? O que é isso? Não sei. É esse martelo que a gente tem aqui, ó. Ah, não. Martelinho aqui. Beleza. Cadê o martelo de construção? Não tem... Acho que tem que pesquisar mesmo. Tipo, deixa eu ver aqui. Vou pesquisar agora. Tá fazendo peixe? Quando ficar pronto, tu pega esse aí e eu vou fazer outro pra mim. Beleza? Tô vendo. Aqui tem uns negócios meio pá. Deixa eu pesquisar aqui, por exemplo. Eu vou pesquisar... Isso aqui. Tem como pesquisar isso aqui? Não. Vou pesquisar... Plástico. Pesquisar. Galera, essa jangada tá me dando claustro de fábrica. Caraca, usa mesmo. Usou meu plástico, mano. Ó, mas dá pra fazer... Ó, plantação de grama. Pra que eu quero grama? Ah, pra alimentar animal. Olha isso, gelé. Filtro avançado. Tá aqui, ó. É, precisa de... Vidro. How the fuck do I make vidro? Como que eu faço vidro, gente? Como é que faz vidro? Tem areia aí, gelé? Areia? Não tem, velho. Eu acho que a gente tem que fazer... Ó, pesquisar com a pedra aqui. Ó, dá pra aprender aqui a fazer uma flecha de pedra. Como é que aprende, velho? Tem que botar o item. Se você tiver todos os itens que precisa no seu baú, com você, você consegue aprender, tá ligado? Ah, moleque. Ó, com a flor dá pra fazer tinta. Coral! Jorge, eu acho que a gente tem que continuar essa vendedora. Tem que continuar o quê? Essa aventura é depois. Tem duas horas que a gente tá aventurando. Nossa senhora, e nossa casa, nós falamos que ia ter uma casa boa bonita no nosso caminho. A gente vai ter uma casa bonita na próxima live de Raft Craft. Fechou, fechou então. Palmas pra nós aí. Manda palminhos no chat. Não esquece, não esquece. Não sai da live. Vocês vão todo mundo. Eu quero 10 mil pessoas. 10 mil. Seria irada, hein, galera? Vamos lá. A live do Papai de Geleia, hein, mano? Então vai todo mundo lá pro evento. Espere o evento lá. E assim que terminar aqui, vocês já vão direto. Mas é só precisar do Papai de Geleia, a live que aparece aí, a live. Se inscreve, todo mundo. 10 mil inscritos hoje lá. Galera. Amém. Beijo no coração de todo mundo aí. Se inscreve no canal. Passa no canal do vídeo hoje. Se inscreve no canal, dá like no vídeo, comenta alguma coisa engraçada que vocês acharam do vídeo. E se vocês querem parte 2 ou não, fechou? É isso, galera. Vamos vocês. Galera. Como é que vai? Como é que transfere? A gente vai marcar o dia da próxima live, né, Geleia? Vai, vai, vai. A gente vai avisar. Vamos marcar e eu vou avisar vocês na comunidade. Então, até a próxima live. Um beijo, obrigado. E vai ver a live do Papai de Geleia, fechou? Tamo junto. Até a próxima.